Bom, vamos lá, enquanto vocês vão abrindo o jogo aí, a galera vai chegando aí nos players que vão voltar a atrasar, no caso só um. Bom, na última parte então, né, depois de muito esforço, muita luta, vocês finalmente derrotaram aí a rainha, encontraram o orbe verdejante dentro dela aí, que vocês pegaram, né? Nem lembro quem tá o orbe, acho que é o Kirei, né, Kirei? E Jessica, assim que é bom. Ok, assim que é bom. E vocês estão aí agora, a caminho pra fugir desse lugar, né? Afinal, não é porque vocês mataram a rainha que vocês estão em casa livres e felizes. Esse lugar ainda não é seguro. Talvez, talvez sim, talvez não. Cara, eu, a primeira coisa que eu faço, Zang, quando mata ela, eu quero dar uma olhada aí. Cara, aqui a gente tá... Você me chamou pro... Deixa eu pensar. É só da John, ela, ele não precisa chamar ela. Ah, tá. É, ela tem algum outro item junto com ela, algum tesouro, Zang? Cara, aparentemente não. Dela realmente só sai esse orbe. Você vê que ela tem esses trapos aí, principalmente da roupa que ela usava antigamente. Lembra bastante a roupa dela, você notando assim, bem os resquícios do que sobrou. Ela lembra levemente os símbolos que vocês viram nas tumbas aí que vocês já andaram. Como assim? Não entendi, desculpa. Ela tem algum envolvimento com o rei das tumbas. As vestes que ela tá utilizando lembra aquela... O padrão de símbolos que vocês viram na... Nas tumbas. Hum... Do desenho, símbolos... Tá, e... Bom, eu não consigo pensar nisso, no personagem, na realidade. O que você quer pensar? Não, eu tô pensando se... Ela tinha falado sobre a questão da lança. Ela, aparentemente, era uma guardiã da lança. Pelo jeito que ela falou. Não sei se é isso mesmo. Cara, como você é um melagarto, o melagarto tem bastante backstory de proteger relíquias, né? Afinal, eles têm bastante coisa poderosa aí no arsenal deles, quando eles querem guardar alguma coisa. Então, sim, eu deixo você interpretar que você tem esse entendimento. Não é algo incomum pra você. Ao invés de você morar numa tribo, você já deve ter contato aí na sua experiência de vida, quando você tinha... Andando com seu pai, né? Com seu guardião aí. Ele já deve ter te levado em alguma cidade-tempo por aí, das grandes. E lá você deve ter visto alguma relíquia que tava protegida. Então, não é algo incomum no seu dia-a-dia, imagina. Agora, assim, se foi, você me corrige, né? Tá. O que você pensou aí? É, foi mais ou menos isso, né? E eu deduzo, então, que, como a gente sabe, que esse item leva a outros itens, provavelmente, e nos outros locais também vão ter vários guardiões. Ó. Uhum. Tá. Zang, aqui nós não viemos pra cá, então nós não temos conhecimento, né? Eu quero vir pra cá e ver a... Eu tô com a cabeça dela, na verdade, né? Eu cortei a cabeça dela. Sim. Deixa eu só me mostrar aqui. Você me recomenda. Que eu nem lembro o quanto é. Nossa, eu também não. O quê? A recompensa disso. Ah, tá. Cara, vai ser um baita de uma recompensa por causa disso. Primeiro tem que voltar, né? Duas coquinhas geladas e uma coxinha pra cada um. É que a gente não sabe, na verdade, se não existem outras rainhas, né? Porque aqui é um dos buracos. Enfim. Eu quero vir até aqui e dar uma olhadinha lá embaixo pra saber como é que estão as coisas lá. Cara, quando você vai entrando aí embaixo, assim, ó... Você tem a visão escura, então não é tão difícil de você se localizar, agora que não tem nada te ameaçando. Você vê que esse túnel, ele tem algumas bifurcações, né? Então, você interpreta pela movimentação que a rainha fez, você deduz que ele pode levar aí a outros pontos dessa caverna, né? E é assim que ela tava se movimentando mais rápido. Uhum. Ou seja, eu acho que são só a gente que deu a se movimentar mais rápido. É, na verdade, essa rainha aqui... Eu olho pro Kirei, que tá meio próximo ali. Olha, provavelmente deve ter algum lugar que tenha muito tesouro aqui, né? Porque olha o tanto de gente que ela matou nesses anos. Ela assumiu a escórdia, você fala? É, espólios? Não deve ser isso daqui. Eu volto pra casa, hein? E vejo essas coisas aqui no chão. Claro, tomando cuidado... Ah, isso daqui tá santificado ainda? Sim, aparentemente tá com aquela mesma coloração. Tá. Então, eu entro aqui e começo a ver essas ossadas. Parece que ela, de alguma forma, fez tipo um... Uma separação dos itens bons e ruins? Cara, pelo que você olha das ossadas das criaturas... Manoides e animais no geral que você consegue diferenciar... Tá empilhada aí? Aparentemente, a rainha e os seus súditos aí não é bem do tipo que guarda tesouro, né? O que vocês encontraram foi realmente que vocês viram lá das presas semivivas, né? Que vocês encontraram nas teias. As paralisadas e tal. E durante a própria caverna, os aventureiros que desciam aí pra tentar explorar igual vocês fizeram. Que tiveram menos sorte. Isso quer dizer que aqui nessa pilha provavelmente tem alguns, tipo, espadas... Sim, coisas quebradas, assim, armas, armaduras... É, eu quero dar uma pilhada em toda essa região, na verdade. Pra cá eu não vi ainda, na realidade. É, a gente quer pilhar esses negócios e ver o que tem nessas coisas. É, eu concordo com ele. Ah, cara, nós temos um novo muito grande. Tinha esquecido disso, cara. Sala, meu querido. Esse aqui eles estão agora, vocês estão saindo, porque eles estão afigados. O que ele foi falar com ele, então, enquanto eles conversam, eu vou fazer essa pilhagem aí. Eu tinha passado tesouro já no final da última sessão, não? Ah, passou. Dessa região aqui? Passou. Passou muito de gold. Cara, então você basicamente vai encontrar realmente sucata, tem equipamento destruído, trapos, um pedaço de carne ainda que está preso no osso. Coisa assim, nada tão relevante. Tá bom. Enquanto isso eu vou passeando pra cá, então, enquanto eles conversam. E é isso. Eu falo assim, qual? É, obrigado pela ajuda na outra área. Acho que você foi grande e ajudou. Eu que agradeço. Sem vocês eu não teria saído daqui, com certeza. É, mas deixando esse momento de lado, não é isso. Você sabe como sair daqui? Como você chegou aqui exatamente? É bom, eu lembro o caminho de retorno. Então, se você quiser, se o pessoal não lembrar, eu consigo ajudar vocês a saírem daqui. Você lembra, Wink, que você, quando você desceu aí, você viu um pedaço de corda que tinha sido jogada pra baixo, só que a corda não chegava exatamente até o chão. Mas como você é uma pessoa meio ágil, você conseguiu lá fazer suas parkour e desceu o resto do caminho. Não, beleza, eu posso avisar isso pra eles. Eu falo, é, tem uma parte que é um pouco complicada, que é uma corda, provavelmente foi vocês que colocaram lá. Mas ela não vai até o chão, então vai precisar de um pouquinho de esforço pra sair. Acho que eu tenho outra corda na mochila ainda. Pode ser, se vocês quiseram, posso tentar subir, posso tentar subir e amarrar a corda. Isso aí é o de menos. E sair daqui vai ser o mais fácil. E já como se você... Eu tô na roda rainha, acho muito justo dividir a recompensa. Cara, eu não ligo pra essas coisas, entende? Mas, se vocês... Eu não vou recusar pra não ser uma pessoa... Pô, faltar com respeito pra vocês, né? Mas... Eu só queria fazer uma pergunta agora referente à personalidade sua, Alwyn. Você que é um caçador, né, tem interesse realmente em sempre pegar esses desafios maiores, pra testar sua força. Você, no seu dia a dia, assim, de aventureiro, você tem costume de levar alguma espécie de troféu da criatura que você matou? Como é que você se comporta, se você mata um bicho desse, por exemplo? Não, porque eu não... Não quero mostrar pra ninguém, sabe? Tá. Nem pra você mesmo, você quer recordar. É só pra mim mesmo. Não, eu mato, mas eu não busco nenhum tipo de tesouro, de troféu, algo desse tipo. É mais por experiência própria mesmo. Pra evoluir como uma pessoa mesmo. Então eu não digo querer mostrar pra alguém ou algo desse tipo. E outra coisa que eu queria perguntar dessa vez pro Kirei. Kirei, você sempre mencionou aqui nas aventuras que você saiu pra fazer uma missão, né, da sua guilda. Você lembra qual que é essa missão? Lembro. E qual que é? O principal objetivo foi... Cortou, eu acho. Será que ela ia dos homens ratos? Acho que cortou. É, cortou um pouco, eu não entendi. Fala de novo aí, por favor. O objetivo principal do Kirei foi... Ele morreu na missão de patruja e investigação sobre os homens ratos que viviam naquela ilha. Certo. Então agora seria interessante pra você voltar na guilda e reportar o que você viu lá. Sim. Muito importante, inclusive. Perfeito. Descobri a sociedade. Pô, e agora eu vou perguntar pro que sobrou, né, que já que o resto não tá aqui. Cartou, né? Oi, eu. Você que escapou aí da sua vila, com seu fiel protetor, e não sabe atualmente o destino da sua vila, como é que ela tá nesse momento, né? Se é que tem algum aí também, algum parente ou do seu vivo por aí, não sei se você chegou a pensar em outro, no seu backstory, além do seu pai e do seu protetor. E eu queria saber mais, assim, ainda. Qual que é o... O que que tá levando aí do Cartouro a seguir esse caminho de aventureiro? Se ele tem algum objetivo aí, ou se tá só realmente testando a sua força como um gladiador lagarto por essas terras? Então, Zang, aqui você abriu uma... Uma baita de uma oportunidade, né? Os propósitos. Então, eu vou falar bastante. Cara, pensa comigo, né? O Cartouro, aqui por causa do background dele, ele foi liberto pelo pai, teoricamente, tava voltando pra casa. E no meio do caminho, quando ele chega próximo ao seu destino, ele é praticamente interceptado lá, né, por aquelas criaturas do caos. Então, a gente, no meio da campanha, acabou conhecendo várias pessoas que falaram que a ilha que eu morava, ela tinha sido desimada. Sim. Então, nós ouvimos relatos e tudo mais de que, muito provavelmente, aquela ilha inteira foi tomada pelo caos. E isso corrobora também com aquilo que a gente viu, né, naquela cidade, daquelas criaturas batendo nos portões, aquelas criaturas menores e tudo mais, ainda mais tudo aquilo que a gente já lutou contra, que são as criaturas dos portais, as criaturas lá que também, os servos, né, os humanoides que são os servos do caos. Então, o toro aqui em si, ele tá meio que sem rumo, só que ele precisa tomar um rumo. Agora ele ficou sabendo que existe uma das vilas, uma aldeia, né, de lagartos aqui na região, que me parece que a gente meio que vai pra aquela região. Se a gente for, de fato, pra aquela região, é, sim, um indicativo de eu ir até lá pra tentar ver o que que aconteceu. Eu não sei quem é, mas o cartório aqui também tá um pouco com receio de ir e não ser bem visto, simplesmente por ser de outra tribo, um nobre de outra região. Então, basicamente, o que motiva ele de estar aqui é adquirir, obviamente, riqueza pra tentar um dia, quem sabe, conseguir encontrar uma campanha pra voltar pra sua casa. Exatamente. E destruir, tentar retomar as terras que eram nossas. Tá certo. Só uma passagem rápida por todos aí, pra saber como é que vocês estão atualmente com o personagem, e poder voltar a fazer o que vocês querem aí pela região. Só posso explicar um pouquinho mais, então? Pode, volta aí. Então, o meu personagem, no caso, ele tem a tribo dele também, na floresta do Itaú. Só que ele tava sendo muito limitado ali. Tipo, ele tava querendo algo mais. Ele sabia que se ele saísse dali, ele conseguiria evoluir ainda mais. Como pessoa, como guerreiro, como caçador. E aí ele ouviu um boato de que tinha um grupo que tava procurando um caçador, um guerreiro habilidoso, pra fazer parte da equipe. Eu só não sei se é essa equipe aqui, entendeu? Então, eu ainda vou perguntar pra eles, tal, se é essa equipe. Mas eu ainda tô procurando esse grupo, sabe? Pra continuar a minha aventura. O meu objetivo é só conhecimento mesmo. Tá certo. É isso aí. Bom, o que mais vocês querem fazer nessa região aqui? Zang, eu volto pro Kirei, enquanto eles estão conversando ali, eu volto pro Kirei e falo, Kirei, o que você acha? Você acha que é possível ter outras rainhas dessas aqui na região? Conhecimento básico de Colmeia. Com qualquer criatura que vive em bando assim, só existe uma rainha. Porque se existe duas, as duas vão brigar pelo poder. Então, se existisse mais de uma, a gente teria visto elas. Tá, e agora eu te falo. Isso daqui é como se fosse um formigueiro. Sim. O que acontece quando uma rainha morre num formigueiro? As tropas barra insetos ficam com controle. Não tem ordens assim. Eles só viram bichos e irracionais ferais. Eles ainda vão atacar a gente, se viram a gente. Eles não elegem uma nova rainha? A criação de uma rainha, biologicamente falando, demora muito. Então, até se pensarem nisso, dá tempo de eliminar tudo isso aqui. Eu imagino que não seja que nem essa que a gente matou, né? Aquilo dali era mais um bicho mutante, alguma coisa parecida. Mas eu acho que isso daqui ainda seria interessante se a gente conseguisse quebrar todos esses ovos que a gente identificar. Porque tem muitos ovos. Eu vi aqui nessa sala muito ovo de bicho. Pelo que eu sei, pelo que eu entendo desses bichos, uma nova rainha só nasce a partir da rainha antiga. Nunca é fora. Então, acho melhor destruir esses ovos mesmo. É, eu sei que a gente não vai conseguir destruir todos os ovos, né? Mas, pelo menos, o que a gente encontrar, acho que é interessante a gente ir quebrando. Porque a gente não sabe quando que eclode esses negócios. Exato. Aparentemente, o personagem ganhou uns 5 de inteligência agora, né, Zang? É o chapéu de culto. É, é o chapéu de culto. É, desculpa. Bom, de fato, você encontrou alguns ovos aqui. Eu não concordo. Você foi pra lá olhar. É, eu tô falando justamente por causa desses daqui. E, cara, eu tô querendo muito, Zang, entrar nesse buraco aqui. Mas eu tô com um cagaço de ir pra Nárnia. Nárnia não existe no meu mundo. Tá, tô com um cagaço de ir pro caos. Ah, tá. Mas, enfim, vocês acham que acabou já? Bom, se tivesse que ia acontecer alguma coisa, já teria acontecido, eu acho. Pois, então. Então vamos quebrar o que a gente encontrar. Eu começo a pegar, Zang, eu pego, sei lá, o que eu tenho na mão aqui. A gente pode pegar, sei lá, jogar um pouco desse ácido pra ver se acontece alguma coisa. Então, os bichos tomam banho nisso. Ah, tá, tá. Mas nem sentido. Mas só não vamos tacar fogo, senão a gente não sai daqui. E se a gente pegar um pouco... É, aqui não tem compartimento, né? Porque a gente poderia pegar aquele que a Deca abençoou. Ele ali, eu tenho certeza que dá dano. Mas não tem recipiente, não tem nada. Cara, do nada tem um canhão. Ah, cara, é legal. Você vai gostar. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos... Eu vou tentar fazer isso. Mas como é que a gente vai pegar esse negócio? Não tem um recipiente pra jogar isso. Não tem nada. Eu não sei se tem alguma coisa na minha bolsa. Cara, é o que a gente para pra fazer, né, Zang? Essa é a magia do RPG. E eu não tenho nada que eu posso pegar aqui e fazer, tipo, um... Um balde. Bom, eu tenho a minha aljava. Eu posso tirar as flechas e colocar o que eu consigo. Se ao menos tiver sobrado alguma bomba, né, amigos? É. Não, acho que o... Não, bomba tem, mas não vamos ficar... É, acho que o... O Kirei tem, acho que ele tem uma bomba. Não, não é o Kirei, não. Não, todo mundo tem bomba. Eu ainda tenho bomba, eu acho. Só que eu não vou usar uma bomba pra explodir isso daí. Não, acho que bomba você consegue comprar mais, né? Ah, mas é caro, cara. Ah, é caro, então. O cara que agora é conservador de bombas. Porra, é caro, Zang? Não é barato. Você acha que bomba... Você acha que eu faço uma coisa dessa? Olha, André, se eu for na espadada, será que eu vou demorar muito ali? É, só tem um jeito de saber, velho. Ah, eu vou dar espadada então. Eu quero fazer um teste, vamos ver. Cara, quando você vai dar espadada, primeiro você tem que cortar um pouco dessa teia gosmenta esverdeada, né? Porque ela tá meio que servindo de um bercinho. É, eu tenho imunidade a essas coisas, sabe? Em terreno assim, então... Não, não chega a ser terreno difícil, mas é realmente uma coisa que... Para os outros dois, né? Tá, tá no caminho. Que estavam no começo da aventura, eles viram que se eles tocassem nisso, a rainha reagia a isso. Então, eu tô falando pra você, é só que tem uma espécie de proteçãozinha em volta dos ovos. Mas agora que você toca ali pra cortar os ovos, você vê que quando você corta, pra você que não conhecia isso, acaba não acontecendo nada, né? Porque provavelmente ela realmente é a rainha que ela tá fazendo esse efeito. Até vocês dois aí percebem isso. Ah, quando ele toca, depois que ele toca, eu começo a quebrar na porrada esses negócios. Beleza, cara. Ele rasga um pouquinho lá, daqui a pouco chega o cartouro que louco, começa a socar os ovos ali. Não nada, eu vejo ele dando uma barrigada já. Aí você fica cheio daquela gosma. Com o meu bordão de madeira tolum batendo nisso. Cara, vocês vão quebrando, começa a sair alguns só realmente uma gosma, assim, alaranjada de dentro do ovo, como se fosse realmente do que ele se alimenta, né? E alguns realmente saem uma larva, assim, praticamente natimorta, escorrendo, assim, sem vida do ovo que ainda tava em incubação, né? Alguns mais desenvolvidos, mas também caem natimortos. Alguns caem, assim, dá um único respiro de vida. E antes de cair morto também na frente de vocês. Então, assim, mano, vocês prometem aí um assassinato em massa de recém-nascido. Fala bem bonito pra... do YouTube depois. Ah, que legal. E aí, cara, essa parte tá totalmente limpa, quebrada, esquizoteada e afins. Beleza, vamos subindo, então. Eu não vou descer aqui, não, Zang. Eu tenho, eu tô com um pouco de receio de entrar ali. Eu vou fazer uma pergunta pro... Cara, você tá fulife fumando. Você tem medo de ter uma... O Cartorac aí. Cartorac, você é a favor do aborto? Que isso, cara. Não, não. Não, vamos estrear pro ar que eu quero preservar pro canal, obrigado. Exato. É verdade. Bora. Vamos embora. E aí, será que quer pesquisar mais? Eu não sei o que tem aqui dentro, cara. Eu vou ali no cantinho, olhar de novo. Cara, a mesma coisa do outro lado que você olhou. Parece que teve algumas configurações. Não, não tem que não. Eu desço. Eu desço. Vamos atrás. Cara, você vai descendo, assim. Você tem que levemente deitar o corpo, né? Pra não cair andando aí de frente. Você deita o corpo um pouquinho pra trás, assim. Você começa a descer um pouquinho. Até que você vê, assim, um caminho indo pra frente mesmo. Um caminho indo pra esquerda e um caminho pra direita. Eu desço com ele. Eu vou me perder nesse negócio, cara. Tá, eu não sei pra onde é que isso aqui vai dar. Vamos pra esquerda. Ó, se você quiser eu capturar aqui, eu posso te acompanhar e eu vou soltando as minhas flechas no chão pra gente não se perder. É, eu tenho umas 30 flechas aqui ainda. Acho que dá pra gente... Eu vou jogando no caminho pra gente voltar. Que flecha que você tá falando? Ah, é só pra eu entender aqui. Flecha comum. Eu tenho duas. Ah, você quer marcar o caminho, então. É, eu quero jogar no chão assim pra marcar o chão. O que é o chão, Zang? Cara, o chão é uma terra meio umedecida. Aparentemente, essa terra aí, de alguma forma, infiltrou água aí dentro. Então é uma terra quase eslamaçada, assim. Mas não chega a ser barro, né? Eu aproveito o meu ímpeto de inteligência e pego o mesmo bordão de tolum e vou, tipo, raspando ele no chão pra fazer um caminho. Tá bom. Estou indo atrás também. Você vai botar as flechas mesmo assim, Al? Ainda vendo ele fazendo isso? Não, não. A hora que ele já tá fazendo o caminho é mais fácil também. Tá bom. Arthur, que hoje tá inteligente. Beleza, então você vai pra esquerda, o que você falou. Demarcando o caminho. Até que você começa a enxergar uma coisa parecida com o que é atrás e você chega nessa parte aqui, ó. Boa. Só tem isso aí? Aparentemente, sim. Eu olho pra cá. Pra aí não tem nada. É realmente uma parede da caverna. Cara, eu tô enxergando escuro e enxergo tudo aqui. Sim. Hum, eu olho pra cima. Tá muito fácil. Cara, tá com trauma, mano. Cara, faz sua impercepção aí. Vamos ver se eu só chamar de ver. Vou perceber essa porra. Você vai ver, Zanghi. Eu vou matar todos esses bichos aqui. E vocês logo depois chegam atrás aqui do cartão. Faz o teste ali. Cara, olhando pra cima você percebe que tem alguma coisa se mexendo bem bem escondidinho aqui. E outra aqui. Acho que o cartão ganhou um talento só pra ter essas bichos, né? Zanghi. Eu olho pra eles e eu aponto assim, ó. Olha lá. Aquele bicho. Ah, eu aponto aqui e aqui. Acho que é aqui. E... Eu acertei, cara? Foi muito na... Eu só me localizei por causa disso aqui, ó. Aqui e aqui, mais ou menos. Eu aponto pra cá e falo, ó, aquele bicho lá que fica me puxando. Jogar uma pedrinha pra ver se ele tem retaxos antes. Você vai jogar uma pedrinha onde ele marcou? Sim. Cara, você joga a pedrinha aparentemente o bicho não reage, assim. Parece que ele não puxa qualquer objeto que passe embaixo dele. Eu vou andando pra frente com a ação preparada pra arrebentar essa pôr de bicho. Eu posso... Eu posso ficar preparado também pra dar uma flechada? Pode. Não acho já. Já tô preparado também. E qual vai ser o caminho que vocês vão fazer? Eu vou passar aqui porque eu vou matar ele. E eu vou fazer o espaço. Você passa aí como você preparou a sua ação. Na hora que ele te puxa você vai lá e já cutuca pra cima ali e começa a escorrer aquele melado que você já tá acostumado a ver, caindo do teto. Olha que bonito. Cara, eu dou um... Eu dei uma risadinha e venho pra cá. Cara, você vai pra aí quando o bicho te puxa o Awing já tava passando preparado também pra qualquer coisa ele puxa uma flecha e atira pra cima no escuro ali pra te caminhar ele enxergue, né? A pequena enxerga no escuro em cima e acertando o bicho também escorrendo melado antes que você conseguisse desfile o golpe da alabarda. Boa, boa. Mesmo assim foi boa. Zang, aproveita que o caminho está livre e faça um ovocídio aqui, ó. Beleza, vocês vão lá e começam a descontar a raiva do formigueiro nos ovos. Ah, esse formigueiro do inferno vai tomar essa desgraça. Vai se quebrar tudo de novo até que não sobra nada. É comestível? É comestível? Cara, você pode tentar. Assim, é um ovo? Será que ele vai levar algum pra comer? Não sei, vou levar um aí. Com certeza, o Scud ia levar uma dúzia. Cara, cada ovo desse aparentemente ele é grande, tá? Como você pode ver pelo tamanho. Ele pesa uns 3kg um ovo desse. Ah, então deixa quieto. Não tem espaço não. Deixa quieto, vamos. Ok, então vocês continuem e quebraram todos os restos dos ovos. Sim. Beleza, Zang. Aqui não tem mais nada. Aparentemente não, é só o fundo de caverna. Beleza. Só cogumelos. Esses cogumelos aqui são do que? São cogumelos normais? Cogumelos que crescem em cavernas normais. Ah, nada demais. Só o tamanho deles que é um pouco exagerado, mas cogumelos normais. Deve ser por causa da mutação genética desse local. E aí, qual o caminho agora? Você volta, você vê um caminho pra direita, pra frente e pra esquerda. É uma coisa. Eu vou pra frente? Cara, você vai pra frente e você não vê nenhuma das marcações que você tava fazendo no chão. Não, pera. A gente já tá aqui. Não, você que foi jogado aí. Tá, a gente daqui. Sim. Então tem pra direita. Frente e esquerda. Mas vamos ficar perdidos. A marcação tá pra direita, obviamente. Ok. Você olha pra direita e realmente dá pra ver a marcação no chão. Ah, então eu vou pra frente. Indo pra frente, que não tem marcação, você demora um tempinho a mais do que você demorou pra passar do caminho anterior pra esse aí que você tá agora. Você até escuta o barulho do gás de novo. Vocês estavam lá lutando, o barulho dele e depois de um tempo vocês vêm também uma visão familiar igual vocês estão aí e vem parar nessa parte aqui. Canário. Boa. E a mesma... O que aqui? A gente andou para um caramba. Cara, a gente vai ficar perdido, velho. Eu vou... Percepção, obviamente. Eu vou achar todos esses bichinhos. Eu tenho um objetivo na minha vida. Cara, você olha aí em cima dessa parte dos ovos aí, aparentemente aí em cima não tem nada. Ah, eles estão com medo e eu vou pros ovos. Ok. Você vai pros ovos, mesma coisa, do outro lugar lá. Bastante ovos protegidinhos. Quebramos todos. Abaco tudo. Beleza. Começa lá a fazer a batedeira de ovos. Pisa, pisa, pisa na barata. Quebra, ele faz aquela poça gosmenta de ovos, teias, tudo junto, casca. E não tem mais ovos aí nessa região. Beleza, voltamos. E... Dessa vez vocês não marcaram o caminho. Não, claro que eu marquei o caminho. Ah, você marcou? É, eu imagino que sim, eu não falei, mas eu imaginei que sim. É, tá vendo? Eu mantendo. Mas se eu não falei, aí deu ruim, mas eu vou pra esquerda marcando o caminho. Ok. Você vai caminhando um pouco pra esquerda, é a mesma coisa, você escuta o barulho do gás um pouco mais acima de você, vindo de algum lugar aí pela rede de túneis da caverna, né? E vocês chegam até... Aqui. Meu Deus. Tá, aqui a gente conhece, eu sei esse bagulho aí. Ele ainda tá... E é importante mencionar que nessa sessão dos gases não tava consagrada, então o gás aí tá normal. Mas esse bagulho aqui tá estourado ainda, né? Ou não. você vê que quando você jogou talvez a... Foi fogo alquímico que você jogou, né? Se eu não me engano. Foi uma bomba. Foi uma bomba. Não foi fogo alquímico? Acho que foi fogo alquímico. Não, foi uma bomba. Foi uma bomba. Enfim, mas como você tinha gritado no arremesso, você tinha acabado acertando exatamente o ponto em que ele cuspia o gás. Então o bicho ficou literalmente queimando de dentro pra fora até que ele brojou de ver e até morrer. E aí você consegue seguir em frente ou ir pra direita. Que direita? Cara, já não tô entendendo esse negócio aqui. Vamos pra direita, então. Bom, indo pra direita vocês acabam chegando aqui. Cara, tá. Eu subo aqui e falo, bom, isso aqui é tudo um bagulho só. Deixa quieto isso daí que lá embaixo é muito apertado. É. Não tô muito afim de me perdendo muito, não. Opa, desculpa, Zang. Nos marcas mesmo. Meu Deus. A minha rainha deitada eu entrei em choque porque ele é meio que tá bom. Beleza, Zang. Pra baixo tinha muito caminho, né? Cara, deixa eu precificar o tempo todo pra conhecer os lobos. Nosso objetivo era procurar a cara. Se possível, e vai limitar. Vamos voltar, então. Então, vamos voltar. Voltamos pra entrada, então, e vamos achar atrás do Paulo. Vamos atrás do Paulo. Deixa eu só mudar o mapa aqui. Aí o Paulo engajou aquele bicho que vai ser. O Paulo vai estar no dente do bicho. Exatamente. Deixa eu botar vocês aqui. Mudei a imagem do querido do Roll20 pra ficar mais condizente. Do Roll20, deixa eu ver. 6, tá certo. Beleza, vocês voltam da caverna. Quando vocês aparecem no túnel ali, vocês veem que o Paulo tá cochilando em volta da fogueira. Mano, o Paulo montou uma base aqui. Cara, como é que pode esse cara tá cochilando ali, velho? Eu não consegui dormir direto nesse local. Eu chego até perto dele e falo, ô Paulo, vai só falar ou vai cutucar ele? Falar. Deixa eu ver aqui. Cutuca a caverna do Poco da astutora. Cara, você falou, ô Paulo, ele levanta, o arco dele tava na mão dele quando ele tava dormindo, tipo de conchinha com o arco. Ele levanta, todo tropeçando assim, puxa a corda do arco com o pé sem querer, quase tropeza. Ah, 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 são vocês. Esse lugar é tão quentinho, velho. Cara, você fez o acampamento aqui? É uma barraca simples que eu levo comigo? Meu Deus. Ele deve comprar, né? levanta esse negócio e vamos embora desse lugar. Pô, claro, por favor. Eu mostro ele a cabeça do bicho. Caraca, velho, qual que era o tamanho disso? Ah, eu faço assim com a mão pra cima, assim, ó. Cara, ele olha com a sua mão, ele tenta medir assim, ele olha, eu não sei muito bem quais são as medidas do seu povo, mas parece grande. Não, ele era um pouquinho maior ainda. Deu um pontimativo aqui. Metade de um mamute, eu acho que era... Metade de um mamute? Não, acho que era um mamute ali mesmo, o tamanho. Ô Zang, eu vou ser justo aqui, tá? Eu lembro que o Matheus ia tentar pegar itens dela, lembra? Sim, ele tentou pegar na última sessão, só que ele falhou. Ele fez o teste. Não, Estourou todas as glândulas de veneno dela. Beleza, não, beleza. Tranquilo. E agora? Agora a gente vai embora. Acho que sim. E aquele negócio que vocês arrastaram ali pra dentro? O que a gente arrastou ali pra dentro? Cara, você lembra que vocês esconderam o corpo do monge lá dentro? Ah, é verdade, cara. Vocês mataram o monge? Não. Bem lembrado. Cara, a gente tem que carregar o monge embora, né? Tem que dar um enterro digno pro cara. Não, a deck a gente já está embaixo da terra, você sabe, né? Não, isso aqui não é digno pra mim, cara. Esse local aqui tem que ser destruído. Mas a gente está na terra, você vai destruir a terra? Estou de forma a ser formigueira não da terra. Se você destruiu formigueira, eu vou lá pegar o monge. Vai lá pegar ele? Boa. Beleza. Você vai lá na suma normal. Pode, pode. Que boa. Você pega o cadáver dele lá e carrega nos seus ombros pra fora. Tá muito pesado, né? Cara, eu estou em carga pesada aqui e vou carregando ele. Você está arrastando, né? Já está até chegando a fedeir um pouquinho, já. Normal. É, o melhor ser o fã normal, né, cara? Enquanto isso, ele fez o bagulho do negócio, a gente vai passar vambora, cara, não tem muito o que fazer. Desarmou a barra com ele. É, já desarmou, já está guardando a bolsa, esperando que você vai embora. principalmente aquele lá da frente, né? Eu explico, exatamente. Eu dou uma tocha pra ele. Ah, tá. Vai, a tocha, pega a tocha da torre, por favor, faz isso. É, que nem a gente fez. Bom, se vocês precisarem de alguma tocha, né? Assim, tochas bem feitas usam resina, né? Sim. E bem, vocês mataram literalmente um exército que utiliza as... sim. É, dá para usar as armas como combustível. Sim, aí ele pega uma espada do chão de um dos caras que vocês mataram, é só acender. Vamos fazer isso caminho inteiro. Beleza. Essa gosma aqui também, ela é esse tipo de resina? Não, a gosma é um gás venenoso, explode. Ah, tá. Não tem combustão. Beleza, e é isso que a gente vai fazendo pra ir embora. Beleza, então vocês acendem uma parte da resina e vão acender com o que que vocês têm pra acender. Uai, deixa eu oprir meu lag aqui. Eu tô com a possibilidade até que eu já dá magia, eu acho. Zang, eu fiz uma, sei lá, desde o começo eu penso que eu devo ter um... Bom, se eu devo ter eu não tenho, né? Cara, faz muito sentido isso, Zang. Realmente, como ele tá acendendo todas as coisas? Eu pensei numa asivinha em visco, asivinha em visco não, uma pederneira, né, mas pensando bem aqui na minha ficha... Posso fazer algum teste pra pegar duas pedras no chão e tentar fazer faísca? Sobrevença, vai lá. Nossa, Zang, você me pegou agora. Você tem que comprar um monte de coisa. E sabe o que que é o pior de tudo? Que a gente usou bastante, tocha. Beleza, você com sua experiência de acampamento, que você consegue pegar duas pedrinhas compatíveis aí no chão, você dá um estarinho perto da resina, assim, até que essa arma faz o que de fato acende a arma. Top. Pronto, resolvi. Tá, agora jogar ali e passar. Agora é um algo muito difícil de jogar, então, sem dificuldades, você remessa a arma pegando fogo ali no gás, ele explode, o gás, por um momento. O gás desativa, porque ele explodiu, então vai demorar um pouco pra ele voltar ao estado normal dele, e agora você consegue passar pelo cantinho ali, evitando a poça de aço. Beleza. Zang, passando aqui, eu vejo esse corpo, cara. Ai, que vontade de pegar os itens desse corpo. O que tem? Vambora, eu passo. Eu passo. cadê? Deixa eu colocar o mapa. Aqui. Nunca saberei. Aqui não. É. Uma labarda mágica, mais tudo. Pois então. Nunca saberei. Ou poderia ter uma lança, Gaia-Bogue minha ali, né, que eu ia morrer ali. Não tinha loot nenhum até você entrar. peraí que eu vou tirar o... Eu sou o loot. Eu sou o loot, é isso mesmo, cara. Um momento, um momento. Caralho, já estamos cercados? Caralho, caralho. O cara, sempre, o que entrou aqui, cara? Pois então. Tô como um caos. A gente tá cercado todos os inimigos. Inclusive por cima. Como vocês já limparam tudo, eu vou só apagar o fog. E ignora o resto. O bicho vai tá aí, porque é de evitar o mapa. Sem problemas. É, a gente só não tinha vindo pra cá, eu acho, Zang. Só pra cá que a gente não tem noção do que tem aqui, ó. Tá. Mas nós saímos daqui. Peraí, vai apagar o mantra aí. Não, eles são nossos amigos agora. É, muitos amigos. E aqui eu lembro que tinha uns bichos que também, né? Ô, Rani, você quer ver que a gente matou rainhas dentro de fúria pra atacar outro aí? Bom, beleza, vocês voltam pro primeiro andar aí. E, cara, quebra esse zoom. Aí sim, você pode quebrar tudo agora. Mas antes de vocês quebrar, a primeira coisa que vocês notam aí nesse andar que vocês estão é que quando vocês entraram a primeira vez no formigueiro, era bastante barulho de passos e tal, ases batendo, bem coisa de inseto mesmo. Cara, vocês estão agora num silêncio absoluto além de vocês mesmos. Tá fazendo eco. Praticamente. Vocês falam ou vocês escutam vocês mesmos falando. Caraca, você pode dar pra fazer assim? Tá, Zang. Eu venho pra cá, que eu lembro que tinha uns caras aqui, olha eu aqui, ó. Vou colocar o Paulo que eu esqueci dele. Cara, você olha pra ele, e não tem nenhum bicho. Ué? Isso tá muito estranho, cara. Será que eles dá pra currar pra uma polícia? Tá, eu volto. Eu volto e pego o monge. A gente tinha montado a nossa corda. vamos sair daqui, velho. Beleza. A corda tá aqui, ó. Vocês vão lá pro meio? Não dá pra tirar ela, imagina. Sim. Ah, eu lembro o caminho, pô. Aqui vai. Vai a verdade. É que eu esqueci de puxar você aqui, aí, mas peraí. Ele não existe, É, porque pro quem novo, aí demora um pouquinho. Beleza, vocês voltam lá pro meio, cara, vocês veem lá o samurai e o astromante sentado um do lado do outro conversando na caverna, descansando, sabe? Ué, eles não tinham ido embora? Eles não tinham ido embora? Ah, desculpa, eu esqueci. Opa. Na verdade, eles só não desceram com vocês, né? Eles não foram embora. Eles tinham usado a dobra de terra, rapaz. Ah, é verdade, desculpa, então a minha memória falhou. Então é isso, não tem ninguém aí, só a corda de vocês pra seguir. Tá, agora eu olho aquela corda. Ela tá a quantos metros de altura? Quando vocês desceram, vocês estimaram que era, acho que 20 metros, se não me engano. Foram 30 metros, pra ser justo. É, E a corda de vocês tinha 20. Nossa, a corda tinha 10, na verdade, e na verdade, o que que rolou? Alguém falou que tinha 10, eu joguei a corda, e não tinha 10. Aí o Nali foi puxado, depois vocês vão perder ele com a queda suave. Isso. Exatamente. E nós até agora não sabemos a altura desse buraco. eu tenho mais ou menos uma estimativa pra subir, fazer um, amarrar minha corda de mais 10, e fazer 20. Aí a gente consegue subir mais facilmente. Não tem esse risco de cair, porque qualquer coisa se eu ficar caindo, eu uso a queda suave, e o Merlin desse escala melhor. Olha, eu tô olhando pra cima aqui, eu tô vendo que eu vou morar aqui pro resto da vida. Zang, considerando que contigo, eu tenho um garras bem afiado. Sim, você consegue tirar as garras igual o gato. Então eu consigo escalar isso com menos dificuldade. Como você tem como prender sua mão e suas patas do pé, sim, você consegue com um pouco mais de facilidade escalar. Então, eu vou deixar a corda. Posso dar uma ideia pro Cartorac? Vou falar da vontade. O esquema é a gente fazer o seguinte, todos sobem, menos o Cartorac com o monge, depois o Cartorac amarra o monge na corda e o restante que tá lá em cima sai puxando os dois pra cima. E como a gente só o primeiro, o Paulo pergunta. É isso que eu tô pensando aqui. Eu tenho uma corda de três. Então, o Cartorac o Quirei ele sobe, ele tem uma corda que dá pra amarrar junto com a outra, ele dá um nó lá bacana e continua subindo, né? E ele espera a gente lá em cima, não faz sentido ele descer de volta. E aí a gente faz isso. E qualquer coisa é algo. Sim. Essa tua tenda tem muita corda? a minha barraca é tão boa, você vai querer usar pra isso? É sério? A gente fica aqui pro resto da vida. Eu acho que eu tenho algum gancho aqui, alguma coisa que dê pra pinturar. Deixa eu ver. É, eu também te amo essa lá em cima, menina. É, tá bom. Toma aí a barraca, faz aí o necessário. Tem que sair daqui também, afinal de contas? Ah, tem que ajudar, é o mínimo. Eu pego a barraca dele e começo a depenar as cordas que tem. Você vê que ele até fica de costas, olhando você depenar a barraca dele. tá esperando ficar pronta. Eu tenho em torno aí com a corda que eu sou pra amarrar, tem em torno aí de uns 10 a 15 metros. Pode usar e sobrar um pouco ainda. Com a minha, eu não sei a altura, eu olho pra cima e parece ser muito alto. Então vou indo, cara. A corda tá um pouquinho longe de vocês, é o que vocês jogaram. mas dá pra enxergar ela? Dá. Então, pra mim, eu faço lá, eu começo a escalar. Faz então aí um teste de atletismo ou acrobacia. Acrobacia, com certeza. Atletismo, Jesus Cristo, me plateia. Eu auxilio ele no começo aí, vai dar um pezinho? Vou dar um pezinho e uma forçada, né? com o pezinho, se você já dá um bom impulso pro Kirei, ele já sobe ali. Parece que a gente dá aquele pulo igual do Mufasa no Rei Leão, cair na casgada, assim, na parede. Segura ali, começa a dar uns empurrão pra cima, assim. Até que você consegue, de fato, pular ali e segurar a ponta da corda, Kirei. Na parte dela ali. Agora, acho que a barra é difícil. Dá pra prender as unhas do pé, imagina, sabe? Sim. Faço isso e vou amarrar. Beleza, vai lá uma força com os pés, prende ali as suas garras do pé na parede e começa a amarrar a corda que você tem aí com a corda que sobrou lá de cima. E aí, você vai jogar lá pra baixo ou vai se segurar antes de jogar lá pra baixo? Ele puxão pra ver se ela tá bem fina. Você puxa, aparentemente, a pedra que vocês amaram lá em cima, que era uma pedra que é grande, Parece que tá bem resistente. Agora eu jogo. Aí, passa um tempinho, vocês veem a corda que ele amarrou lá caindo no pé de vocês aí, praticamente. E eu subo o resto do caminho. Tá. Eu vou, acho que, ficar subindo o resto do caminho e vou ficar olhando pra baixo pra ter visto. Eu peço... Eu peço pro Boris me ajudar a tirar armaduras, hein? Beleza, ele... Como o Boris sempre faz, ele faz uma piadinha e a gente ajuda a tirar armaduras depois. Ele falou provavelmente alguma coisa, ué, não vai ficar sem orgulho tirando essa armadura? Provavelmente. Bom. Você é um ótimo Boris, sabia? Você é um ótimo Boris. Pegar o jeito dos jogadores, né? Eu tiro a minha armadura porque ela é muito pesada, Zang, tá? E, enquanto isso, o pessoal vai escalando, eu acho. É bom o Boris, o Boris, o Paulo, corajoso, subir primeiro. Agradeço pelo elogio de corajoso, mas... Eu não vou nem falar, ele vai lá e sobe. Ué, pra quem acampou ali, se cegado até dormiu, pra mim é corajoso. Aí você é que ele vai subir, assim, você escuta um hum, ecoando no túnel, aí ele sobe lá em cima e some. Tipo, some da visão de vocês. Eu vou ser o próximo subir também. Zang, eu quero jogar uma percepção, cara. Eu tô achando muito estranho aqui estar tão silencioso. Ah, pode jogar. Bom, aparentemente... Você escuta não só o eco da caverna, como o eco da sua cabeça. Boa. O eco da sua cabeça. Aquela cena do rover, do macaquinho, vai like, pim, 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 pim. Tá. Quem que é o próximo? É, vamos subir lá, pessoal. Eu subi também. Beleza, o Aon sobe lá, tranquilo. Eu vei que o Paulo até ajuda a dar uma puxada mais rápida pra você subir. Aí depois vai o Boris, depois vai a Deca, aí depois vai o Nalin. Kirei, acho que já subiu, porque eu amarro a corda. Sim. Aham. Beleza, aí depois que o Cartola fica por último, junta lá alguns de vocês e ajuda ele a puxar pra ele subir com o monge, ele amarra, ele faz jeito, o monge, sim, sim. E segura na corda e você puxa ele pra cima, sem problemas. Opa, eu pensei que ia ser surpresa, tem bastante gente pra ajudar, não tem como dar problema. Beleza, boa. Ah, deixa eu só... Cadê o mapa da entrada? Cara, estamos saindo com o monge e com o Paulo. E sem o anão. Tem que puxar uma tela de load aqui, velho. Que bonitinho. Cadê, cadê, cadê? Vocês entraram por... a gente tava aqui na magia cada swap e tá preparando pra alguém. Eu imagino, só que daí você tem que estar no alcance muito curto da pessoa. É, no alcance curto. Cara, o Zang ia acabar... o Zang ia jogar fora a minha alabarda, velho. Eu me lembro até hoje, Zang. Eu ia jogar fora essa alabarda? Fiquem, você é o deus do jogo, você ia jogar fora. Mas eu nem fiz nada? Não, porque o quirei não deixou. Exatamente. Reação, reação. Porque talvez, aparentemente, o quirei seja o deus do jogo. Beleza, cara, vocês saem da caverna e vocês voltam pra aquela... Finalmente, vocês respiram depois de muito tempo, respiram ar, eu diria, um ar mais puro. E vocês veem o sol, apesar de ter as ilhas gigantes de vocês e da cidades flutuantes, vocês veem o sol depois de muito tempo, cara, e pra vocês, assim, é quase... é o... sei lá, um respiro da alma, assim, né? Principalmente pra década, imagino. Assim, a Deca, imediatamente, quando ela sente o sol, vocês veem que ela dá uma... um sinal de que tá rezando ali. E vocês veem até que... Depois que ela passa um tempo, assim, aproveitando a luz do sol, ela começa a tirar, lembra, da bolsa dela, né? Um pedaço de papel, assim, uma... uma pena pra escrever. Ela começa a escrever alguma coisa no papel, mas não mostra pra vocês. Eu... Eu falo com a Deca depois pra ressuscitar o mundo. Não, mas é que... eu acho que ela não vai fazer agora não, né? Cara, aparentemente, ela tá concentrada lá. Ela não tá nem ouvindo o que você tá falando. Não, a gente carrega ele, vamos levando ele, vamos ressuscitar ele na cidade. Aí vocês vão levando ele pra... pra vila lá do sol aporrente, né? Você vê que ela demora um pouco pra... pra levantar e acompanhar vocês. E, cara, quando vocês vão andando nesse deserto aí, vocês veem, né... no decorrer aí da caminhada de vocês, que é um deserto relativamente grande, né? Vocês vão passar aí pelo menos algumas horas pra chegar na vila, porque realmente é uma devastação grande, né? Então vocês veem aqueles diversos buracos que vocês já tinham visto lá de cima, né? Bem pequenininho, agora vocês veem perto de vocês. E no caminho, vocês notam que tem alguns corpos dos insetos que vocês mataram, cara, com alguns ferimentos diversos, assim. Ferimentos de espada, ferimentos de lança, mordida, coisa do tipo. E, cara, os insetos, eles estão, tipo, bem espalhados, sabe? Não é como se eles estivessem lutando juntos. Então, praticamente, parece que um foi pra cada lado, assim, abraço. Guerra civil? Eles estão se matando, então. Posso fazer uma investigação pra saber o que que é? Pode, pode, pode. Os seriões são recentes? Deixa eu botar vocês aqui no mapa. Os seriões são recentes. Calma, calma. Você tem a contagem. Você tem a contagem. O que tá faltando é o box. Osang, só aproveitando, antes de sair eu pego o meu arpel, tá? Tá. Porque o meu arpel é um ferro especial, lembra? E cadê o Paulo? Paulo, o nome de vocês? Paulo foi encontrado morto, aparentemente. Então. Uhul! Eu mexei. Eu é um mercador, então não vai ter muito dinheiro com ele. Tá. Alwin, você, cara, investigando um dos cadáveres próximos aí da... da caminhada que vocês estão fazendo, você nota que os ferimentos não parecem ser das armas dos insetos, né? Parece ser um outro tipo de arma, o que indica que eles não parecem estar brigando com si. As mordidas, inclusive, lembra muito a mordida de um cachorro, algum canino, em algum deles. Que são recentes? Aparentemente são recentes. Eu aviso pro grupo. Eu falo, ah, não foi eles que se machucaram, algum predador, algo assim. Não é... marca de arma, qualquer arma urbana, seja qual for, parece ser mais um animal. É sobre aquela mordida, cara. É uma mordida, tipo, com um pedaço, com um do bicho, ou fez um ferimento superficial? Alguns erram com um pedaço, alguns são um ferimento superficial, como se pegou de raspão, uma mordida. Meu Deus. Eu não sei o que isso pode ser. É bom a gente ficar atento. Comparam essas morrisas com um bicho lá da caverna, zaninha. Façam pra mim agora, vocês três, um teste de percepção. Ah, não. Perception. Eu queria ter percepção de uma pedra, velho. Muito perceptível. 15. Beleza. Kire e Alwin, vocês, bem assim, no horizonte, vocês começam a ver, tipo, sabe que o movimento daquela pessoa correndo na areia? Aquela fumacinha que sobe? Aham. Vocês veem esse movimento e dá aquele foco na visão pra tentar enxergar o que tá acontecendo, né? Vamos supor que vocês estão, tipo, aqui, bem pra frente aqui. Lá longe, acertado de vocês, vocês conseguem enxergar um grupo de, aparentemente, lobos correndo no campo do deserto, assim. Selvagem, eles te imaginam lobos correndo. E você que tem uma visão élfica, né, bem legolas, Alwin, você enxerga que não são só lobos. Aparentemente, tem alguma coisa montada em cima desses lobos e parecem ser goblins. É, eu aviso pra eles. Eu falo, parece que tem um grupo de goblins vindo pra cá montado em lobos. Não, eles não estão indo pra você, estão, tipo, correndo no deserto, Ah, tá, estão indo em outra direção. Ah, eles ainda não perceberam a gente. Quando vocês continuam olhando pra direção que tá essa fumaceira, você até vê algum deles puxando uma espécie de arco ali pra atirar em alguma coisa, vocês não estão vendo o que exatamente. E é uma gritaria que, tipo, dá uma ecoada de lei onde vocês estão, assim. Goblin, mas gritaria do Goblin fazendo barulho mesmo. Tá, pra nossa frente isso. tá longe de vocês. É, eles estão passando, né, eles estão indo em outra direção. Mas eles estão caçando alguma coisa. Eles estão caçando alguma coisa, óbvio, pra eles. Só não conseguem identificar o que é. Posso tentar subir em algum lugar alto? Eu sei que é plano, mas tem algum morro, assim, alguma... Cara, o máximo que você vai encontrar aqui realmente são pedras e os próprios buracos do formigueiro. Eu não consigo fazer outra investigação pra ver se eu consigo identificar o que eles estão caçando? Cara, você pode tentar, mas aqui tá longe, assim, o alvo, né? Você tá vendo eles, não tá vendo o alvo. Luneta. Vamos comprar a função luneta também. Não tem luneta, tá? Cara, a gente tem que ir pra lá, vamos indo pra frente, não tem que fazer, tem que sair daqui. Não, vamos. Vamos, só vamos, acho que é melhor a gente ir, se bem que o nosso grupo é grande, né? Pela quantidade não parece ser um grupo grande. Não, parece que é uma espécie de patrulha. É, então, eu concordo e a gente vai, pode continuar andando. Vamos andando. Como é o Carturac que tá carregando o monge, eu acho ele, melhor ele ficar no centro do grupo pra gente defender ele. Quando falam isso, Zang, eu começo, eu falo, peço ajuda pra colocar minha armadura de volta. É, realmente, armadura, apesar de e depois que a gente coloca, eu quero continuar, então, indo pra frente, carregando o cara. Beleza. Bom, andando um pouco mais pra frente, alguma questão de uns 30 minutinhos, 40 minutos, vocês conseguem enxergar aquelas muralhas que vocês já conhecem, né? A paliçada de madeira da Vila do Sol Poente. Deixa eu só colocar ela aqui. Cadê, cadê, cadê? Talvez eu deveria ter numerado meus mapas pra ficar mais fácil de ordenar, mas enfim. Quem não tá por hora alfabética. Isso aí você vai aprendendo com o tempo. É, mas depois que tem 30 mapas é meio tarde demais fazer isso. É, não era. Já era. É, eu vou puxar a tela de load que não tá aqui, Tela de encounter, aí eu não consigo salvar. Mas a gente vai na direção deles, né? Tipo, na direção onde eles estavam passando. Não, vocês estão indo pra direção contrária, na verdade. Ah, tá, então beleza. voltando pras murais. É, ficou pra trás, os caras já caçaram que eles tinham que caçar já. Ou tão morrendo pra o bicho que eles tinham caçado. Ou tão matando nossos amigos. É, então. Ok, tem mais de vocês? Tem mais? Não, o pessoal que veio com a gente. Ah, tá. Deixa eu passar vocês aqui. como é bom uma sessão sem combate 24 horas. Nossa. Tá uma língua. Aí aparece um buraco esquerdo e sai 3 mil skins. Graças. É, aí dá ruim. Cadê a linha que eu queria? Ah, sim, esse daqui. cara, chegando na paliçada, inclusive se pudesse se redimensionar aqui, os polegados vão variando de tamanho, né? Só precisa não ficar anão. Tinha que ele meio alto. Também tem o mapa sem querer, mas tudo bem, isso que não importa. Ok. Quando vocês estão chegando na paliçada, vocês veem praticamente um cenário parecido com o que eu viro no deserto lá, de criaturas mortas, né? Meio espalhadas aqui e ali. E, cara, tem alguns guardas aqui do lado de fora e vocês veem uns quatro que estão na paliçada lá com arcos assim também. Uns danos mínimos na paliçada deles, uma possessão dela tá quebrada, como se tivesse tido um ataque, né? Recentemente. Mas, no geral, você vê que eles estão praticamente andando pelo campo de batalha e finalizando alguns corpos que estão tremelicando ainda por aquele lapso de músculo, né? De alguma batalha recente que ocorreu contra esses insetos. daí quando eu vi o juiz eu falo é, realmente eles ficaram bem noidão esses insetos aí. Sem ordem, pergunta pro guarda o que que aconteceu. Cara, o guarda veio se aproximando e falou boa tarde, aventureiros. Aparentemente os insetos mudaram de estratégia eles eram mais ordenados antes. Agora a gente não viu até bater neles com muita dificuldade, eu diria. A gente perdeu pouco dessa vez. Quando ele começa a falar isso daí, Zang, nós como um grande grupo de aventureiros sem nome. Nós somos um grande eu pego e tiro provavelmente ele estava envolto de algum daqueles trapos da própria rainha e eu tiro a cabeça da rainha. E você fala alguma coisa ou eu só tiro a cabeça da rainha? Não, só tiro e mostro pra ele por causa disso. Cara, quando você mostra a cabeça da rainha você vê que o Paulo põe o pé na pedra assim e ele fala matamos a fera! Oi, o guarda falou pra ele. Como assim? Que cabeça é essa? Você teve que controlar as cavernas dessas criaturas? Você foi. Sim, sim. Aí o Paulo continua. A fera terrível que assolava essas terras. Uma criatura de tamanho poder mas agora batida por nossas mãos. Cara, deixa o cara falar. Eu acho que deixa o cara falar, sabe? Deixa ele... Vamos contratar a palavra para o próximo... Cara, você vê que os guardas começam a aglomerar em volta de vocês vendo a cabeça mais perto. Nossa, olha só! Caraca, isso aqui devia ser enorme os momentos entre eles. Ele, nossa, você deve levar isso para o nosso líder imediatamente. Sim, a gente está voltando justamente para isso e tem muita coisa acontecendo nesse deserto. Eu acho melhor vocês se prepararem porque nós vimos até... O que foi? Eu olho para o Kirei. Um grupo de globo. Goblins em cima muito de rio. Uma criatura... Ah, sim, sim. Uma de lobos. Goblins costumam realmente, de fato, morar nas montanhas dessa região. Assim como ogros, né? E também tem uma espécie de tribo de homens selvagens. Não sei muito bem como é que eles atuam por aqui, mas eles costumam fazer mais saques, né? Tosteiros aqui e ali, da própria montanha em si. Eles não costumam se aventurar muito para cá. No entanto, não é costume da gente ver eles por aqui. Esses guardas aí conhecem o deserto lá? Eles estão acostumados com aquele deserto, com esses insetos ou não? É só para te contextualizar, eu já concentro depois da aventura. Deixa eu explicar mais ou menos como é que é essa ilha Anelar se formou, né? Era uma ilha normal mesmo, montanhosa, né? Na região. E após um tempo que surgiu essa ameaça do formigueiro, os imperadores dragões, né? Que cuidam das ilhas flutuantes lá em cima, que o grupo já conheceu pelo menos um deles, né? Eles tomaram a iniciativa de basicamente erguer a cidade deles da terra, criando essas ilhas flutuantes com o poder deles, para ficar longe desse formigueiro, né? Então foi assim que surgiu esse grande deserto. A terra foi literalmente tirada do chão e ficou essa devastação aí embaixo. Entendi. E aí os guardas daqui, depois que, obviamente, o formigueiro foi criado, né? Eles acabaram se tornando um alvo fácil, porque antes quem era atacado mais era o pessoal das ilhas flutuantes. Entendi. E aqui é mais uma vila em si do que uma cidade enorme. Resumo, a nobre... É que eu ia perguntar para eles se o movimento dos goblins no deserto é normal, se eles caçam esses insetos para comer, se tem algo diferente. Cara, você pergunta isso para eles, e eles falam, olha, sinceramente, eu já me arrisquei de comer um desses bichos, sim, mas não é muito gostoso, não. Mas os goblins provavelmente comem qualquer coisa se deixar. Ah, sim, até a gente. É, então. é algo incomum, então, eles não fazem normalmente isso. Ah, goblins caçar, não, é comum. Se a gente mandar uma caravana que normalmente sai da vila, né, para comercializar com a guilda lá embaixo dos padacinhos, a gente tem que acabar passando por esse deserto agora, porque as montanhas é a matéria mais perigosa, então a gente optou aí por mandar as caravanas pelo próprio deserto, né, então a gente tem que mandar uma certa escolta às vezes. Vocês já devem até ter visto em um dos anúncios da taverna que a gente colocou que uma caravana acabou sendo atacada, né, então é algo que às vezes acontece, os goblins acabam se aventurando um pouco mais aí para desafiar a gente, eles são uma criaturinhas meio fanáticas, né, então eles não estão nem aí se eles vão ganhar ou não, eles só querem realmente a briga ali, emboscar a gente, fazer estratégias furtivas, não são umas criaturas muito, como posso dizer assim, não diria corajosas, mas são bem estúpidos, quer dizer, não são sábios. É, exato. Mas bom, não deixa eu atrapalhar mais vocês, por favor, vão lá ver o nosso líder. Mostrem isso. Então se preparem que provavelmente hoje vai ser conturbado aqui. Ah sim, pode deixar, a gente só vai reparar, aproveitar que o zetaque acabou, a gente vai aproveitar para sair agora, pegar um pouco de madeira, coisa para reparo, porque a gente tem que arrumar essas seções da muralha que foram rompidas, mas acho que está tranquilo, a gente tem um contingente ainda adequado para a defesa? Beleza, então vamos lá. Eu guardo de novo. Ah, guardo nada, vou com a cabeça da rainha que nem um badass. Isso já deve estar seca. Você vai tipo, carregando igual o Kratos carrega a cabeça da medusa para frente? Sim, eu só penso uma coisa, Zane, quando a gente entra nesse portão aqui, eu penso, cara, agora eu pegaria a taverneira. Maravilhoso. Mas é isso, para cá, então, no palácio. Cara, você passa desfilando com a cabeça na rua, a princípio os moradores, os japoneses, eles olham para você assustados, porque não é normal alguém entrar com a cabeça mostrando na vila deles, primeiro que é uma visão monstruosa, a criatura, eles dizem, nossa, o que é isso? Vamos mais gritar, algumas crianças correm de medo, outras chegam perto e tentam tocar de curiosidade, vocês passam no mercado aqui, alguns mercadores olham para vocês curiosos se isso aí tem algum poder mágico, algo do tipo, mas você chega no palácio sem nenhum problema além disso, e lá na frente, a mesma coisa, vocês veem lá os guardas protegendo a porta, dois guardas, e eles já conhecem pelo menos uma parte do grupo de vocês, então eles não tentam bloquear vocês de falar com o líder, ainda mais porque eles também vocês querem mostrar alguma coisa para eles, já que você não está nem escondendo isso. Sim. Eles sim? Pois não, pode entrar, aventura eles. Pô, nós estamos conhecidos no mínimo aqui, então a gente salvou o mundo deles aqui, né? É, cadê essa... que palácio? Cadê o escândalo, né? Vale nos atendentes. Vou colocar vocês aqui. Este cara... o que te pede vindo do real é derrotar esse cara. É nada, acho que eu nunca consegui na minha vida. Falta... o que ele? Não, o que ele ficou ok. Quem está faltando? O Paulo. O Paulo, bem boa. E a Deca. E a Deca. ela pede uma licença pra vocês antes pra falar com o líder a sós, se vocês falarem com ele. Ela é dessa tribo aqui? Só pra eu entender ou não? Oi? Ela é dessa tribo? Eu respondo pra ele que não. É mais ou menos, o líder e ela tem mesmo... que destaque de poder. Mesmo trios. É, isso em jogo, né? você está questionando no próprio jogo. Entendi. Cara, ela passa assim depois de vocês, ela cumprimenta os guardas aqui na porta, E tá, a gente para ali. Ela sobe ali no símbolo do sol, faz uma reverência aqui, vocês vêm de longe. O líder dá tipo um sinal de longe, vocês vêm ele falando pra ela se aproximar. Ela fala alguma coisa ali no ouvido dele, não dá pra vocês ouvirem muito bem, né? Aí ela passa assim, longe de... depois de falar com ele por alguns minutos. Ela chega pra você, Cartor, e ela entrega uma carta. Ih, rapaz, eu pego a carta e... Você vê que tipo, apesar dela entregar a carta assim, depois de sair meio bem confiante, é... Ela entrega assim com um certo pesar no olhar dela, você vê que ela está meio triste, né? De ter que abandonar o grupo. Ué. E ela entrega pra vocês a seguinte carta, deixa eu só criar aqui. eu vou mandar aqui no Discord, embora ela já mandou, mas... Ela vai já mandar no ouvinte, aí lê aí, por favor. Por favor, você não morre de... o caramba, deixa eu morrer. E ela depois que a gente entrega a carta, ela se despede, faz a maior reverência pra vocês todos, e... sai fora. Simples assim. Sim. Ela não ressuscitou nem o monge, pelo menos. Feitado do monge. Por exemplo, ela não ressuscitou um monge. Então. Vamos ter que fazer um enterro pro monge, Disparar uma faixa de fogo. Cara, é que você não chegou a questionar dela pedir pra enterrar pra ressuscitar o monge, né? Não. É porque na verdade ela está com um PDM, né? É. Uhum. E... na realidade como fica bastante... Tipo, ela perde todos os poderes mágicos dela, tipo, a gente estava em viagem, né? Não tinha como pedir. É. Ah, mas o monge está ali com a gente, tipo, não sei se seria o suficiente pra ela ressuscitar ele, Zang, como um último ato. Cara, eu vou imaginar que vocês chegaram a pedir pra ela, tá? Pra ressuscitar ele. Mas quando... Estão correndo atrás dela? Eu pergunto. Quando ela tenta tocar nele como uma última ação pra ressuscitar, ela levanta pra vocês e fala, olha, aparentemente, pelo que eu aprendi na guilda, né? Até que eu fiquei lá com a Mestra, o tipo de poder que eles canalizam dos espíritos pra arrancarem mais fortes acaba impossibilitando que eles mesmos sejam salvos. Aí, na verdade, se tornem mais um combustível, eu diria, de poder pra os seus outros companheiros, né? Então não tem como eu trazer ele de volta, infelizmente. ou seja, a alma deve estar mais aqui. Exatamente. Provavelmente já está com a Mestra. Ah, é. Então ela sabe tudo disso. E aí ela se despede e sai. Deixa eu ver aqui a carta ali. É, já que ela deu pra mim, eu vou tentar ler ali com a minha super leitura inteligentíssima e com o meu capelinho. Carta da Deca. Pessoal, a todos agradeço toda a experiência que me concederam, mas essa experiência mostrou que não estou preparado bastante para batalhas e terei que aumentar o meu vínculo com o reino espiritual. Dito isso, estou me afastando do grupo e pretendo retornar para o Templo do Deus do Sol para que eu possa amadurecer o necessário para ajudar na jornada de vocês. Eu fecho a carta, eu olho pra ela indo, provavelmente ela não deu nem tempo de a gente fazer isso, tipo, sei lá, e... cara, eu pego e guardo a carta. Beleza, simples assim, sem mais demonstração de afeto. Depois eu vou criar um objeto igual a carta das ídimas e deixar de recordação. Ah, ok. Eu coloco aqui junto comigo. Beleza, depois que ela sai aí vocês veem que os guardas dão sinal que vocês podem se aproximar ali do líder. Ok, bora falar com o cara mais forte. Beleza. Chegando lá, ele se apresenta novamente, né? Bem-vindos, aventureiros. Vejo que tem algo para mim. Sim, nós conseguimos encontrar a fera que comandava todos os insetos e está aqui a cabeça como prova que ela foi aniquilada. Perfeito, perfeito. Inclusive, faço para a metade de percepção vocês aí. Percepção... Eu não tenho a minha percepção. Caralho, Irwin está perceptivo. É, eu vou me dar a percepção. Eu tenho medo. Eu vou descrever o do do que ele gritou, Para ficar mais bonito. Irwin. Apesar de estar um céu tempo aberto, solarado pra caramba, inclusive nesse templo aí, nesse castelo do sol, ele reflete nesse símbolo do chão, o sol aí. Os raios solares praticamente se intensificam quando toca nesse símbolo, deixando ele mais brilhoso como se estivesse realmente pegando fogo, né? Então é uma coisa que chama atenção de fato. Mas quando você olha para cima, basicamente assim, um lapso de reação que você tem, cara, você vê que do nada começam a vir umas nuvens escuras no céu em cima de vocês. e começa a vir um raio assim, um raio para um lado, um raio para o outro, um raio que se bifurca em dois, assim. Daí eu, ah, bom, eu não percebi, né? Eu falo, eu concluo. Eu falo cuidado, eu falo cuidado. Cuidado com o que, aventureiro? Esses raios aí não é perigoso não? Depende, só se ficar em cima de você. Cara, você vê saindo enquanto ele fala isso das nuvens, você vê que abre dois pares de asas gigantes, abrindo novamente o sol no tempo de um dragão branco que está descendo. Ué? Eu olho para ele e aponto para cima. O que é que eu vou lá? É, eu tenho uma teoria, mas eu acho que a gente vai descobrir em breve. Sim. Isso é a parte do outro pulso. A percepção que eu tirei eu não consigo identificar já na hora? o que que é? Cara, dá para ver que é um dragão branco 100%, assim, está vindo. É, está. É, eu acho que eu sei porque eu sou daqui. Vocês vão ficar aí onde vocês estão? Eu saio daí, eu saio do bagulho aqui, né, senão capaz de matar a gente. Eu saio daqui. Ah, mano, eu não sei, ele parece estar muito preocupado com isso. Cara, ele está aparentemente assustado. como ele sei que está. Eu saio daqui também, eu tento vir para cá, sei lá. Estou saindo de não morte, não quero morrer hoje. Na verdade, eu venho para cá, eu jogo a cabeça da mulher para baixo, não sei o que que é, eu pego a alabarda. Beleza. Bom, passa um tempo, vocês veem que o dragão está praticamente dando um rasante na vertical para baixo e na hora que ele vai bater no chão, basicamente como se fosse um raio caindo no chão mesmo, cria uma nuvem em volta e a forma dele começa a se diminuir, 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 até que aparece quando a névoa se dispersa das nuvens essa figura aqui. E cara, quando ela levanta a cabeça e abre o olho, o olho dela em si é uma tempestade, parece que tem tempestades infinitas rolando dentro do olho dela. Cara, e eu... A primeira coisa que ela faz antes de olhar para vocês, ela olha para o Thedon, ela faz um sinal de respeito, uma reverência para ele, e ela se senta aqui no tapete como pequenina perada. Caraca. Tá, ela não fala nada? Ela no momento não. O Thedon vira para ela e fala não esperava que a senhorita nos honrasse com sua visita, Imperatriz? Sim, eu estou com a referência do Cristo. Cara, quando ela fala Imperatriz a gente dá uma uma puxada na nobreza, né, Zang? E dá aquela que nem a gente só vou para lá. Reverência. Reverência, com certeza. Ok, ela responde a sua reverência, ela está sentada já no caso, né, mas ela responde assim como mexendo na parte de cima do corpo. Mas você sabe que a minha reverência é diferenciada, né, Zang? Como é que é a sua reverência? Reverência diferenciada? Ah, como um belo de um nobre lagarto, eu não faço a mínima ideia como é que é. Mas você vai ser reverenciada de longe, escondido? Não, não, eu vou para frente aqui que nem eu sou um nobre, caralho, foda-se. Eu venho para cá e eu faço a reverência e eu falo. Calma aí, só um minutinho. Vamos lá. Calma aí, só um minutinho. Só um minutinho. Pega meu ponto. E vocês dois? Pode falar, pode falar. Eu faço a reverência e eu faço... Faço a reverência em Peracris Karthorak dos reinos distantes de Kunatag. Ah, sim, Kunatag. Realmente uma terra muito distante que há muito tempo não vejo. Já tive alguns primos por lá, faz tempo que não os vejo. Nem sei como é que está na verdade o estado da minha família como um todo. Mas, sinto pena pelo seu reino. Cara, quando ela fala isso eu só ergo a cabeça, olho pra ela e tipo, como eu sei um pouco de nobreza eu acabo não respondendo só ainda. De qualquer forma, desculpe interromper a audiência de vocês, mas quando eu senti a energia se esvaindo do Flamigate, eu achei que realmente alguém estaria se aproximando aqui pra mostrar alguma evidência. e quando eu vi um grupo de aventureiros tão grande quanto o de vocês eu acreditei que poderiam ser vocês. Então, eu estou faz um tempo já patrulhando o céu à procura de vocês. Então, adorarei ouvir o que vocês têm a dizer. porra, vai falar o que pra morrer agora. Bom, de fato nós conseguimos. Eu acabo só olhando ali pra Taising e eu peço acho que pra alguém pegar a ponta ali pra cabeça que eu joguei aqui. E... tipo, eu meio que estendo a mão pra pegar o negócio de alguém. Provavelmente esse cara aqui vai me ajudar a pegar, sei lá. O guarda ele pega a cabeça do chão assim e te entrega. Daí eu eu ergo assim pra ela e falo aqui está a prova de que a rainha está morta. Nós conseguimos entrar no formigueiro e enfrentando criaturas de todos os tipos e tamanhos a gente conseguiu em uma batalha bem árdua perdemos inclusive um dos nossos companheiros e eu cara, eu não sei nem onde é que eu deixei o corpo do cara. O cara tá atorvoado. Provavelmente por aqui, velho. Provavelmente por aqui porque foi quando a Deca meio que te deu a carta. Te deu a carta, né? Eu falei, infelizmente acabamos deixando ele ali. Ela deu uma notícia ruim que provavelmente não vamos conseguir ressuscitá-lo. Mas enfim, foi uma batalha muito difícil e acredito que agora essas terras estão sem a ameaça desse formigueiro. Sim, de fato. O formigueiro ele atrapalhava a vida de muitos dos meus súditos. Então, tanto quais essas pessoas dessa vila aqui de baixo. Infelizmente, a ação mais rápida que poderia ter sido tomada realmente foi fazer as ilhas flutuarem, né? E elas continuarão assim, apesar da ameaça ter sido eliminada, porque seria muito arriscado a gente acabar colocando as ilhas de volta no lugar, né? e talvez até acabar causando um abalo sítio na ilha algo pior nunca sabe mas agradeço de qualquer forma pelo apoio de vocês aventureiros tenho certeza que assim como eu, né? que preparei um pagamento generoso junto com o Tedon o campeão dessa vila que ele também estará tão agradecido quanto eu estou pelo trabalho de vocês. Eu só faço reverência muito obrigado Imperatriz nós sabemos que como como eu provavelmente perdi a minha vila mas nós sabemos que tudo que nós queremos é o bem para o nosso povo Então, se ela perdeu a vila, cara ela olha pra você dar tipo de relancinho você vê aquele olho de relâmpago fazendo aquele aquelas pasquinhas de relâmpago pro lado ela, olha sinceramente não diria que você perdeu a sua vila afinal o que é a nossa casa se não as pessoas que se encontram lá dentro Sua vila basicamente apenas mudou de lugar pra ser bem sincero Obviamente alguns acabaram perecendo durante a batalha contra os demônios que assolaram aquelas terras mas no geral sim alguns ainda estão vivos Eu muito obrigado por essa informação eu vou fazer o possível pra acabar me reencontrando com os meus familiares e reivindicar aquilo que é meu Se te ajudar alguma coisa eu sugiro que você procure deixa eu pegar um lugar aqui que eu esqueci um segundo Vamos Windows Abra 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 Sugiro que você procure a cidade da montanha fria naquela região de Gunatag É uma cidade dos reinos dos anões Seu povo tá seguro por lá por enquanto mas não se apresse muito É Tá Eu agradeço por essas informações preciosas e eu não entendi eu dou uma coçada assim não se apresse muito tipo tem uma coçada que eu realmente não entendi o que ela quis dizer eu falo tudo bem eu vou ver o que que é melhor pra mim eu fiquei meio confuso né e eu eu acabo estendendo aqui a cabeça da rainha e deixo aqui na frente e falo bom acreditamos que a vila vai sofrer alguns ataques vimos algumas criaturas no meio do deserto elas estavam caçando aqueles lobos com goblins e nós vimos também na tumba da próximo da onde a rainha ficava uma criatura do caos acho que o Kirei pode até como é que você faz aquilo eu falo pro Kirei aquele negócio das memórias se permitir eu posso passar minhas lembranças pra pessoa sem interferência nenhuma se necessário certo por que não eu posso a distância mesmo pra não precisar tocar cara que medo é isso você é doido cara ué o que você vai mostrar pra ela e pro Kirei a imagem do Jabber's Light lá tá eu tô desculpando mano aqui algo mais ou só Jabber's Light eu mostro a rainha tá e depois disso eu vou mostrar o Warp pra conseguir quantas informações beleza dar algo mais ou vai desligar o elemental acho que a questão do Trident acho que seria interessante mas já tá com o Moshatumba inteiro e o Trident e o Kirei tava lá ok cara você mostra lá o Jabber's Light você mostra todas as informações que você falou ela depois terminou ela assim ela comenta basicamente uma por uma né o Jabber's Light ela fala olha olha de fato é uma criatura do caos sim nós conhecidamente chamamos de reptil alado um nome mais fácil de dizer do que o que essas criaturas repulsivas pronunciam quando tentam chamá-lo apesar de não ter nenhum conteúdo sobre a criatura é muito comum até algumas criaturas como essas criaturas mutantes assim né acabarem habitando em cavernas profundas mesmo talvez até pelo medo de contato com o sol algo do tipo quanto a rainha realmente parece uma espécie de mutação de fato eu percebi que nas vestes dela relembra bastante do que você está mostrando desse tridente né aparentemente a arquitetura a estética da roupa das criaturas que você enfrentou para pegar esse tridente é a mesma e esse tridente se eu não estiver enganado ele tem ligação com outras relíquias que servem para você ter controle sobre uma espécie se não diria bem controle é uma palavra muito forte mas despertar um guardião que eu não escuto falar muito tempo nessas terras quanto ao orb olha esse orb pelo que eu conheço dele ele foi utilizado para prender na verdade um demônio muito poderoso há muito tempo atrás não sei exatamente quanto tempo apesar de eu ser bem velha pode não parecer mas já temos algumas centenas de anos aqui nas costas mais do que muitos elfos já viveram mas esse orb foi usado para pressionar um demônio poderoso que acabou sendo libertado pelos seus pontistas que eu não sei exatamente onde estão escondendo agora e depois que ele se soltou basicamente o orb se dividiu em quatro partes pelo mundo acabando meio que se incorporando em algumas criaturas de grande poder então provavelmente se a gente conseguir reunir esses quatro orbs a gente consegue fazer algum tipo de eu coço a cabeça assim aprisionar alguém se vocês chegarem a um ponto de uma batalha que precisarem aprisionar alguma criatura que esteja além descapazada de vocês de combate talvez o orb faça o trabalho eu mostro para o cartouro aqui pense que é igual essa que eu fiz com uma criatura só que eu posso colocar uma criatura muito mais poderosa agora eu caí a ficha do cartouro aparentemente ele ficou puro de novo quanto ao guardião que eu citei dessa relíquia vocês já devem ter lido em algum lugar nessa toma que vocês pegaram sobre as outras relíquias que é uma coroa e uma espécie de cinto e esse guardião nada mais é do que basicamente sendo bem rude um guardião se chama Tarome e ele é uma tartaruga gigante esse Tarome ele era responsável por cuidar das águas do arquipélago só que como uma tartaruga milenar eu diria já está aqui há muito tempo até antes de nós mesmos os imperadores dragões ele entrou num período de hibernação do ponto que ele chegou até a desaparecer dos radares da divisão dos barcos ele basicamente se assemelha muito a uma ilha que flutua andando pra lá e pra cá enquanto ele dorme só que em algum momento dessa hibernação parece que alguém percebeu esse vácuo de poder e você já deve ter escutado também a história sobre o que aconteceu quando a ilha se entrar ao nosso arquipélago sim basicamente esse é o motivo é muita coisa você acha que é só combate é eu só estou pensando que eu vou para um pico de uma montanha que está com o anão lá é só isso que eu estou pensando que eu não que ela joga do Enfim estou aqui cara enquanto vocês vão conversando aí sobre as histórias do guardião você vê que o Teddon ele meio que divagando a conversa ele se afasta um pouco e vem aqui pra trás faz um sinal aqui para uns guardas aqui atrás e fala alguma coisa que vocês escutam muito bem que vocês estão na conversa né depois volta os guardas aqui um deles na verdade dois deles com alguns sacos de moedas assim pra vocês e ele coloca assim um saco basicamente na frente de cada um de vocês um saco na frente de cada um sim estamos ricos 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 até a do Paulo até a do Paulo ricos foi ele que matou a rainha né bom eu lembro que quando vocês vieram até meu castelo era um grupo diferente né mas aventureiros vem e vão né eu diria vocês mudam de grupo com frequência tem muita gente procurando aventuras aqui e ali então não vejo porque não estranharam essa mudança mas espero que tenha dado tudo certo com os novos membros o dois só proibiram e o outro infelizmente não resistiu algumas pessoas acabaram ficando no meio da jornada queriam voltar em onde eu falo isso mas eu eu não pego o ouro ainda cara não pego o tesouro ainda tá tá ele deixou tipo a moeda na frente de vocês saco eu ainda não pego o saco que tá na minha frente e deixa eu só ver aqui uma coisa o que eu vou fazer é comprar espada nova que a minha tá morrendo não vou falar mais nada não estava tentando ver alguma coisa na minha ficha aqui mas é só isso mesmo então eu fico um pouco meio que daquela situação aguardando o que que a o que que a Imperacris vai fazer falar qualquer reação dela aí cara depois que eles te dão o dinheiro assim ela fala bom eu acho que tudo que vocês passaram nesse formigueiro basicamente vocês já mostraram pra mim acho que vocês deixaram passar nenhum detalhe é bem difícil deixar passar algum detalhe quando você literalmente mostra o que você viu sim mas se tiverem mais algum assunto pra tratar soltou do ouvidos eu olho pros lados e eu não sei se eu falo isso eu olho pros lados assim de uma forma bom e como está o o outro Imperador eu não sei como perguntar isso Zé eu não sei como perguntar isso você quer tentar perguntar de uma forma diplomática cara eu quero velho então vai lá porque eu sei que só existe um Imperador tá ligado só que ali são dois Imperadores e tipo eu fico numa situação meio complicada ali mas eu quero perguntar pra se eu não sei que o Imperador tá cara tomara que dê boa não foi tão ruim vai muito bem na verdade tá aproveitando pra descansar um pouco a gente acaba revezando um pouco as patrulhas porque não há necessidade de dois Dragões basicamente ficarem sobrevoando os céus um só já bota medo suficiente ah sim é eu não sabia se estava tudo bem porque depois de tudo ocorrido ainda eu dou uma só pra saber como é que ela estava com a situação dele eu quero tentar Zé eu quero tentar como é que é sentir motivação pra saber como é que ela tá com essa questão dele estar vivo e solto é mais intuição é intuição é intuição puta eu sou nada intuitivo toma cara você olha assim a reação dela parece que quando você fala do irmão dela ela até abre um sorrisinho infeliz boa beleza só isso ela agradece vocês também ela volta um pouco no assunto ela fala com certeza por você estar fazendo essa pergunta vocês devem ter sido responsáveis por ter salvo ele não é muito comum receber essa pergunta no meu dia a dia então só tem a agradecer vocês já foram devidamente pagos por isso mas o que eu posso fazer agora acho que é a coisa a forma de agradecimento mais comum que eu poderia fazer por vocês terem salvado alguém que é tão importante pra mim cara ela vai lá e dá um abraço em você mano cara eu fico fico lisonjado ela vai lá e dá um abraço em cada um de vocês e volta só de de interpretação você falou um abraço de volta você falou que você não conheceu o irmão dela é não eu fico quieto eu só aceito o abraço eu pensando é e eu quando ela vem abraçar a Zang tipo obviamente que eu sou ralé e tal eu sei mais ou menos eu não tipo eu não recribuo o abraço em si mas tipo eu aceito o abraço entendeu e é isso bom eu tenho certeza que quando eu voltar minha guilda eu vou ser recebido com muitos espadados de magia vai ser muito cara ela olha pra você assim você fala da guilda ela guilda dos espadachins alguns lá daquela região realmente gostam de canalizar o poder dos dragões em seus ataques ficamos felizes em contribuir só tem um pequeno como pode dizer assim como eu já disse pra vocês eu tenho alguns parentes pelo mundo alguns nem tão amigáveis quanto eu um dos dragões reverenciados por sua guilda que eu não sei se você chegou a ter contato é o dragão azul e ele é um dragão marinho então se acabarem vendo a minha irmã em uma das suas aventuras digam a ela que eu mandei um oi certo? isso aí com certeza eu faço reverência pra ela de novo ali eu não sei se ela está saindo ou se ela está caminhando para sair você vê que em volta dela começa a formar de novo aquela dúvida de fumaça dos raios tá e eu faço reverência tipo de despedida é eu também faço antes de ela ser englobada completamente pela fumaça ela faz um último aceno com a cabeça e vocês veem de novo aparecendo a forma monstruosa de dragão ela sobe e desaparece no céu boa dragões são grandes boa boa agora eu pego o dinheiro que está na minha frente quando você abre o dinheiro não parece ter muito assim pelo peso da parada mas quando você abre são peças de ouro nossa estamos ricos peças de ouro eu jogo meu saco entre o Kirin e o Karoq eu falo que eu não fiz o suficiente para merecer aquilo ali que o arco que eu peguei já é o suficiente você jogou entre eles aqui? é o saco cara se você com o Paulo ele tenta vir aqui para pegar cara eu pego 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 o saco antes do Paulo o Paulo já estava com um monte de dinheiro vai dar uma voadora do Paulo? não não estou zoando vou deixar ele em crédito não o cara falou fez então o Karoq já pegou na frente dele ele desiste de pegar então e aí dentro vocês contam em cada saquinho de vocês tem em torno de 15 peças de ouro eu não sei o que é isso cada peça de ouro é 100 tibares cara é de bar de ouro então vocês tem 1500 tibares em cada bolsinha cara é coisa pra caramba não lembrando que vocês estão aqui no caso em 6 contando pro Paulo então cada um ganhou 1500 tibares anotem aí dos que estão afk o Nicolas acho que chegou mas não está falando nada é eu também perdi então eu estou anotando aqui então você anotou nota que você ganhou 15 tibares de ouro ou 1500 tibares como você vai querer é eu já o Boris aí por favor eu não consigo anotar a ficha dele não deixa que eu põe cara quando eu abro isso Zang eu vejo assim eu olho pro Kirei sobre o tipo meio que eu olho pro Kirei pra saber a reação dele sobre o saco que está na nossa frente cara quando eu não criava o saco você vê que ele não tem aquela importância pra bem material você vê com essa reação eu olho pro Boris e vejo qual que é a reação dele do que sobre o saco que o Owen jogou aí é não o saco que o Boris que o Boris recebeu ele me guardou já aham cara eu fecho o saco e estendo pro Owen eu estendo pra ele não todos aqui tiveram a sua parcela de participação e com certeza você precisa ser remunerado por isso não não tem que não sair entre o vintureiro a gente sempre está vendo riscos e a gente precisa ser recompensado por isso é verdade eu concordo o Paulo fala cara eu vou dar uma porrada sem o Paulo aí mas eu vou ficar quieto velho foi realmente uma batalha árdua eu acho que todo mundo merecia o devido pagamento pelos seus esforços eu jogo uma moeda pra ele toma aí uma parte minha pra você então você jogou um tibar de ouro pra ele? joguei uma moeda pra ele cara o tibar de ouro é 100 moedas normais é muito eu jogo cara você joga ele vai desesperado no chão sem pegar uma parada cara eu eu tô desconfiando uma parada desse cara aí mas beleza eu faço eu falo bom o senhor Tadon a gente acho que não temos mais por enquanto nada fazer aqui pergunta conta aí o que a gente passou lá embaixo por cima que tava aqui no sol e viu os dias passando como a gente passou lá embaixo essa pergunta a gente pega aqui pro Tadon? sim cara é que assim faz muito tempo vocês vieram aqui na vila muito tempo vocês vieram pra vila subiram nas ilhas andaram pra caramba lá em cima depois vocês foram na dúvida lá em cima aí vocês desceram e aí sim vocês foram pro formigueiro e ficaram alguns dias lá então pra ele assim passou praticamente quase umas duas três semanas nossa ele tem que voltar pra Zit que ele acha que a gente morreu com certeza não mas desde que vocês foram pro formigueiro vocês tinham passado lá com a Zit é que faz tempo que vocês não vieram aqui no castelo mesmo ah ok a Zit ele acha que a gente morreu já fez o enterro pra gente levar o barco vamos voltar pro barco agora sim volta pro barco comemorar cara o Ted ele agradece vocês ele chega a descer ali do tigoninho dele ele agradece vocês assim com um aperto de mão caloroso vocês chegam realmente a tocar assim na mão dele em retorno vocês realmente sentem um calor assim não o calor do sol mas o calor corporal muito além do normal que ele tem assim ele agradece vocês profundamente pelos serviços e ele fala assim espero que possamos voltar a fazer negócios um dia mas vocês já resolveram tantos problemas aqui que eu acho que seríamos muito egoístas de ficar com um grupo tão perfeito de aventureiros quanto vocês aqui ele acabou de desencar nosso grupo eu é nós vamos provavelmente tomar outros rumos ainda mais agora que eu sei que pode ser que parte da minha família esteja viva te desejo muita boa sorte e que você consiga resolver esses problemas dos lagartos eu faço uma reverência para ele também e e saio dali eu faço a reverência de despedida normal e começo a caminhar para fora tá antes de vocês saírem só quero voltar aqui no Nalan de atrativa depois Nalan diga é o seguinte você você é elfo é meu elfo eu sou Dala né então sou um elfo da floresta você como um bom elfo da floresta agora que é outro elfo não um elfo da floresta mas um elfo falando com vocês você com seu objetivo de vida de proteger a natureza você tinha colocado no seu background sim você entrando nesse grupo de aventureiros seleto por acaso esbarrando neles acho interessante que seria compartilhar essas aventuras com eles e cara eu queria entender mais agora do Nalan quais são os seus próximos objetivos o que está te motivando ainda a continuar com esse grupo se você tem interesse eu quero saber o que está passando na mente do seu personagem qual o seu sentimento por ter ajudado uma ilha inteira com um problema gigantesco por dias que você ficou lutando por uma recompensa que você nem sabia se era real ou se era interessante pra você então eu queria saber os pontos de vista sobre os últimos acontecimentos cara eu acho que ele tem um senso ele não é tipo vingativo nem nada mas ele tem uma parada de pelo que aconteceu com a floresta dele com o vilarejo dele ele se sente meio mal e ele tenta ajudar então na verdade depois de ter ajudado aliás a gente saiu de lá já foi direto pra cidade o que que deu a gente conseguiu tirar mais você sair e for direto pra cidade então acho que ele se sente bem tá ligado porque assim o vilarejo dele não teve nenhum grupo de aventureiros pra ajudar contra o caos entendeu então assim sinceramente eu acho que ele poderia continuar ajudando dessa forma saca na medida do possível e continuar assim tentando saber mais sobre o caos tá ligado pra ver você consegue mais informações consegue alguma coisa a mais sabe então seu objetivo é praticamente continuar lutando contra as forças destruidoras exato tipo isso que objetivo grande ok tá tranquilo cara assim ajudar na maneira que dá entendeu sempre lógico preso pela floresta que faz parte da cultura dele tá ligado mas acho que em relação a isso essa caverna essas pessoas lá que foram mortas por esse formigueiro e tudo mais certamente se sente bem tá ligado por ter feito a diferença no lugar algo que não pôde ser feito no vilarejo dele lá contra o caos não beleza só pra entender como é que tá sua cabeça de personagem pra saber o que tá passando nela aí fiz isso com todo mundo antes de você chegar só não fiz com o Boris e com a Deca porque eles não tão aí hoje mas ah o Matheus não viu também isso é uma coisa que eu vou começar a implementar bastante na mesa eu tenho muito gostoso de fazer isso mas é uma prática boa de RPG que é saber o que tá passando na cabeça de cada um de vocês e o que tá motivando vocês a fazer o que vocês fazem porque só sair batendo não faz muito sentido se quiser separar né se quiser fazer que nem o 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 Então a Deca chegou aí e falou com o Tildon aqui, e voltou com essa carta, e entregou pra gente e meteu o pé. Que carta? Ah tá. Ai ai. Cadê? Nem sabia. Fiquei com surpresa. Sabe ué. Velho, de certa forma, quer dizer, sabe né, tipo o pessoal da floresta ali. Não tá nem furo, ele sabe. O cara come insetos da árvore e sabe ué, cara. A piada mais velha da RPG, né, o Conan the Librarian. É boa. Beleza então, Deca saiu. E isso não tem suporte, como adivinha. Estamos em suporte, exato. Quer dizer, tem um suporte tanque aqui. Melhor começar a comprar poção, hein. O destino vai ser o seguinte. Primeiro, a gente tem que dar destino para o outro. Tirar o cadáver, né. O segundo, a gente precisa encontrar... Quando eu tô saindo e dar tchau para eles, eu falo, bom, vocês receberam os nossos mensageiros? Nós pedimos para vir alguém para cá, avisar e informar o que estava acontecendo. E eles foram para onde? Espera, eles querem, agora eu me perdi. Oi? Eles querem, eu me perdi agora. O monge e a... O monge não, o que é? O monge... Ah, tá, 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 tá. Bom, a astromante acabou retornando, né, as cidades flutuantes. O monge... O monge não, o monge tá morto. O samurai, eu acho que ele deve estar na taverna, na real. Quando eu escutei, ele gosta bastante de ficar por lá. Tá, tá certo. Que foge da guilda igual a mim. É, beleza. Então, Zang, a gente sai carregando o cadáver do monge para fora. O monge não encosta. Quando a gente sai, eu falo, bom, nós temos que pagá-los, né. Pagar o samurai e a astromante. De alguma forma... A gente vai encontrar a astromante. É, encontrar ela vai ser complicado. Na verdade, a gente encontrou ela na taverna também, não foi? A astromante vocês recrutaram lá de cima mesmo. Nossa. A astromante a gente chegou. É, não, acho que foi aqui mesmo. Vocês conseguiram encontrar ela na taverna. Acho que foi aqui mesmo. Eu acho que foi porque a gente tava engareando o pessoal, né. Sim. Procurando... E... A gente vai indo pro templo, Zang. E eu quero ver o Paulo. Vocês vão pro templo? O templo aqui, ó. Porque a gente tem um cadáver, né. Nós vamos ficar carregando o cadáver, né. Cara, o templo... O que que você ia olhar pro Paulo antes de eu falar? Pode falar. Eu quero ver como é que ele tá com a situação do dinheiro. Hum... Ele tá eufólico? Ah, quando ele pegou a moeda, ele tava tipo assim. Sou o cara mais feliz do mundo, né. Ele nem hesitou de pegar a moeda quando eu entregar era pra ele. Dinheiro! Zang. Eu chego perto dele, eu encaro ele e falo... Paulo, você é nobre da onde? Sim? Ah, eu expliquei pra você. Eu era dono de uma terra que agora se tornou infértil ao norte daqui. E... Cara, eu tô tentando dar uma baita de uma analisada ali nele, que eu acho que esse cara tá mentindo pra gente, tá ligado? Uhum. Você quer fazer uma intuição pra tentar... Não, eu quero usar o intimidar mesmo. Tá. Eu falo... Ahn... Terras pro norte? Eu quero usar... Ah, eu não vou usar nada, eu vou só usar isso aqui mesmo e seja o que for. E do tipo... Ahn... Terras pro norte? Me fale mais as tuas terras. Sim, sim. As terras pro norte... Eu expliquei toda a situação pra vocês. Tá tendo uma guerra lá ali. Como é que eu comecei a dar uma gaguejada? Aí a galera fica contando a história pra você. Tá tendo uma guerra entre os selvagens e os orques lá e estão brigando entre si. Em minha vila ali, onde eu sou nobre, fui pegando no meio do fogo e acabou que a terra se tornou tão infértil devido a essa guerra que eu tinha que fugir. E agora eu tô tentando vender aquela terra. Eu tô falando a verdade pra vocês. Caralho, eu olho assim... É... A gente já tira. Vamos conversar sobre isso, cara. Confia nele. Sim, sim. Eu já tinha contado a história inteira. Eu olho assim e falo... Ahn... Eu dou tipo uma... Uma chacoalhada na cabeça assim. Não... É muita coisa pra pensar. Tipo, eu tiro até o meu capelo ali. Aí dói a cabeça de verdade. Aí você tira o capelo, sua cabeça explode. Cara, é esse chapéu que tá fazendo eu ficar um pouco maluco, cara. É... Eu preferia muito mais quando eu era mais animalesco. E vamos pro templo, então. Beleza. Nota de reconhecimento. Enquanto eu tava na reunião hoje, eu fiz esse mapa do tempo que não existia antes pra vocês tiverem que lutar nesse aqui, né? Eu fiz ele... Eu fiz ele... Eu fiz ele... Correndo. Na verdade eu tinha feito esse daqui, né? Deixa eu mostrar. Vocês tinham lutado nesse daqui antes, né? Não sei se vocês lembram. Nossa. Apareceu um monte de erro aqui. Apareceu um monte de erro aqui. Dá open aí. É por causa do estado. Vocês tinham lutado nesse daqui, né? Por causa do estado. E aí eu fiz uma versão mais... Com zoom. Pra ficar mais detalhado. E mais bonito pra vocês curtirem a vista. Olha lá, Yggdrasil. Boa. Top. Bonitinho. Deixa eu puxar aqui em vocês. Legal, hein? Opa. Com complexo. Cadê o fruto da Yggdrasil? Vou pôr ele aqui. É... Cartor aqui. Kira aí. E o Paulo. Nossa ideia aí, Yggdrasil, é procurar um dos... Um dos sacerdotes. E... Simplesmente entregar o corpo. Falar aqui. Ou de falecimento, né? Tentar enterrar ele aí ou em algum lugar. Cara, você anda um pouco ali. Você vê que... Tem aí alguns druidas aí andando pra lá e pra cá, né? Tem um ali com a mais chamativa ali. Uma hobby diferenciada. Provavelmente indicando ali um certo nível hierárquico. Diferente dos outros druidas, né? Ok. Ele vê vocês se aproximando assim. Ele fala com aquela voz meio pesarosa, né? Afinal, ele... Já vi alguns de vocês aqui. Deram um pouquinho de trabalho pra ele, né? Afinal, morreram muitos. Tavam aqui com ele. Mas, apesar de tudo, vocês não veem uma certa, assim... Um remorso, um olhar de vingança da cara dele. É mais aquele olhar acolhedor mesmo de uma figura sábia, né? Que, basicamente, ele faz todo mundo se sentir bem-vindo na terra que ele quer proteger, né? Ele olha pra vocês e fala... Bem-vindos, aventureiros! O que posso fazer pra vocês hoje? É... Infelizmente, um dos nossos companheiros faleceu no meio de uma... O que que tá levando o corpo? Sou eu. Cartório. Infelizmente, um dos nossos companheiros faleceu e a gente não consegue mais... Fazer algo pra ressuscitá-lo, então nós precisamos enterrá-lo. Sim, sim, é claro. É... Afinal, todos nós devemos retornar à terra alguma hora. Pois bem. É... Coloque ele aqui ao pé da árvore, por favor. Aí ele, tipo, chega aqui pra contar pra vocês pra cá. Perfeito. Vamos até lá. Deu. Cara, você encosta o corpo ali na... Na árvore, assim, delicadamente, né? Onde ele pediu pra você. Você vê que demora um pouquinho, assim, mas começa a subir uma espécie de raízes pequenas na... Na perna dele, assim, meio que cobrindo o corpo. Enquanto o Druid, ele vai entoando alguma... Alguma canção num idioma que vocês não entendem muito bem, velho. Provavelmente um idioma único deles, que usou a magia. Que basicamente fez retornar a alma do Sully muito tempo atrás lá que vocês participaram. Pelo menos o Kirei e o Cartório. E o Boris. Uhum. E ele vai entoando essas palavras mágicas, né? Até que o corpo é totalmente englobado por essas raízes. Como se fosse uma espécie de casulo mesmo, de folhas. Bom. Agora é só deixar com que a grande árvore fuja do corpo. Até que ele finalmente possa descansar. Eu, bom. Muito obrigado por isso, é. E... Bom. Eu só levanto e... Não tem muito o que falar. Cara, eu vou falar só baixinho pro pessoal que tá perto. Assim, ô... Caso eu morra com vocês, eu quero fazer com o meu corpo também, tá bom? Vamos trazer até aqui. Você tá falando pra todo mundo ou só pra quem tá perto aí? Não, pra quem tá perto. Você fala meio baixo, assim, tipo... Só avisando, tá ligado? Não, não tem que trazer até aqui. Mas me taca numa árvore aí e me deixa, tipo... Me taca numa árvore. Que eu volte pra própria terra, como foi gerado. Querei lembrar. Massa. Tô. T cardirado e me Michelês ou�ãoãs. Pele... Malenê, né? Ah... Qualquer umhão sobre esse seologically é de boa famosa. Que somewhere não vai me mudando? Que agora sai de boa.. Tá com uma árvore muito triste real. É do... Eu diria que nem o poder tendo para me mudançar eu deve ter de boa filha. Bom... nächsten... Tipo que eu anyé! Então, é bem, né? a notar, cara, você começa a ver que tem alguma espécie de galhos, troncos ali, pedaços de tronco da árvore, né, que eles tão praticamente se abrindo, igual você viu lá o que aconteceu com o Sully, naquele ritual, né, que você participou. Sim. Então parece que tá vindo alguma coisa aí, né. É, eu falo com o Drillis, assim, o que tá acontecendo aí, começam a me preparar pra possíveis combates ou qualquer coisa a crescer. Então, parece, o Duida fala pra vocês, parece que a grande árvore tem algo a dizer a vocês. Hum? Cara, eu não... Eu coloco o meu campeão, né. Eu me aproximo, tipo, eu sou mais ligado com as paradas de árvore, assim, e tal. Todos os outros Duidas que estavam andando na região também, eles param em volta, assim, começam a olhar pra árvore quando escutam o Duida falando isso. Eu não sou um guardião da floresta, igual o Nari, mas eu nasci na floresta, então... Eu amo a floresta também, então eu me aproximo também. Eu me aproximo bem, então, nem descurro que elas de tudo. Beleza. Passa um tempo, cara, vocês veem uma... Deixa eu ver se tem um pouquinho bonitinho pra colocar aqui, pra colocar mais... Tchan. Pode falar, Cartonha. Não, todo mundo se aproximando, eu dou uma afastadinha, velho. Aí, cara, o único que eles já da Firewall foi ele, hein. Vai ter killer mesmo, né. É, se eu morrer, é só o que fazer. Leva a minha filha. Ahn... É, acho que pode ser esse daqui. Cara, então abre o buraco lá que eu falei pra vocês, né, da árvore. E conforme esse buraco abre, vocês veem que começa a cair uma chuva, assim, torrencial do local que vocês estão. Quase como se fosse, assim, realmente, só uma regada no ambiente, né. Aham. E desse buraco sai uma... Primeiro vocês veem uma mão saindo, assim, parecendo um tronco mesmo. Tipo, abrindo um caminho assim. Aí vem outra mão, também do outro lado, né, abrindo também. E vocês veem que sai um corpo, um corpo, assim, realmente humanoide, feito de árvore. E vocês veem essa criaturinha aqui, que vai carregar, peraí. Um drinha de homem árvore, barbora. Qual é o tamanho desse bicho? Aí. Nossa, eu gravou outro geral aqui. Caralho, eu tô indo pra lá e pro cara não é impressionante. Aí, agora foi, hein. Tá vendo aí? Eita, falou. Tô vendo, aham. Ok. Então essa criatura, ela sai da árvore, cara. Aí ela praticamente tá na vertical, assim, olhando pra baixo, assim, do tronco. Durto, meu Deus. Os druidas imediatamente, eles se reverenciam em direção à criatura. Cara, eu vou, inclusive, assim, como for de algum tipo de ritual ou respeito, tá ligado? Eu vou, inclusive, ativar a minha armadura aqui. Não pra, né? Não pra, né? Com um pouco de proteção, mas como uma... Algo... Como se fosse, tipo, um manto, tá ligado? Que, tipo, a religião usa. Cara, quando você ativa a sua armadura nessa região, você praticamente sente... Não ela só ficando mais pesada, como ela ficando mais resistente, como se você tivesse, realmente, um ambiente sagrado pra esse tipo de magia, né? Eu vou reverenciar pra ele também. É... Sei lá, eu sinto que ele é... é bom, tá ligado? Eu também presto, tipo, respeito ali, mas não da mesma forma que nem eu fiz com a Imperacris. Porque ele, normalmente, eu me mostro esse negócio mais ligado à nobreza humana. Manoide. Pois isso, então... Não, ele é um manoide, porra. Ele é um manoide. É, deve ser. Bom, ele começa a descer em direção a vocês, assim, da árvore, na vertical, até que ele desce e fica na altura que vocês estão da árvore. Não na altura de vocês, porque ele é grande mesmo. Mas ele para de ficar na vertical e anda como uma pessoa normal, entre aspas. Cara, a aparência dele é praticamente isso aí que vocês estão vendo, tá? Só mudaria ali a cor que vocês estão brilhando dentro dele pra um verde meio limão, né? Mais natureza e tal. Isso aí não conseguiu mudar, mas imaginem que tenha esse verde lá dentro. Cara, tem muitos bichos que andam, assim, em volta dele como se fossem mais familiares do que bichos em si, né? Então esse cervo dele é praticamente feito de folhas, um avatar de folhas. Ele tem essa borboleta do cajado dele também, que parece uma espécie familiar, provavelmente de espionagem mesmo, assim. Você tem mais familiaridade com isso, né? Queria, você interpreta que seria pra isso. E ele fala com uma voz meio reverberando, assim, praticamente como se fosse realmente o tronco da árvore, como uma madeira rangenda, que eu não consigo fazer porque... Puta que pariu, eu defendo embora. Mas imagine que a voz dele está saindo dessa forma, né? E ele fala pra vocês com uma voz meio grave, assim, Aventureiros... Tenho olhado a vocês há um bom tempo. Eu não vou responder esse cara, que aí eu não sei. Eu... Ele vem vindo pra frente e eu dou uma afastadinha aqui. Eu vou... Deixa isso pro povo da floresta, hein. Eu vou olhar, assim, ó. Eu tava meio abaixado, tá ligado? E agora, tipo, eu olho, assim, e falo... Eu olho pra ele e falo, nossa, é realmente uma honra conhecê-lo, assim, pessoalmente, não apenas espiritualmente. Eu não tenho 100% certeza que é ele, tá? Mas imagino que seja, tipo, um espírito muito foda da floresta, assim, que certamente tem um tipo de conexão espiritual, tá ligado? Cara, quando você fala da honra, ele responde, então, de volta, a honra é toda minha, Aventureira. Aguardava a chegada de vocês, desde que chegaram aqui alguns de vocês pela primeira vez. Aguardava ansioso o retorno. Sabia que, desde o início, vocês conseguiriam atingir objetivos que nenhum outro não conseguiu. Afinal, deixe-me contar uma pequena história pra vocês. Eu nem sempre fui assim. Essa forma corpórea de árvore que vocês veem é meramente uma junção que eu tive que fazer como o último recurso de defesa para proteger a floresta mágica do reino de Kunatag. Essa árvore que vocês veem aqui, um ramo da grande árvore conhecida como Yggdrasil, ela é linkada em todas as outras árvores espalhadas pelo mundo. E, através dela, eu me transporto de floresta em floresta com um protetor dos seus moradores. Inclusive, da sua floresta, Nali. Da sua floresta, Aoi. Você também veio. Da sua floresta, Cartora. Todos vocês e seus povos estão sob minha proteção. Cara, ok. Ah, velho, eu vou fazer merdas ainda. Eu já imaginei já o que eu queria fazer. Socorro. Ah, eu vou falar, então, senhor... Ainda bem, New Yorkshire, meu nome. New Yorkshire. Bom, eu queria só, então, já que o senhor pediu sobre a proteção... Bom, a minha floresta, como o senhor deve saber, foi atacada violentamente pelo caos, né? Tem algo que a gente possa fazer contra isso? Porque eu tenho um bom tempo... Eu tenho vagado por aí, procurando informações, procurando ajudar, procurando fazer algo diferente, mas... O caos é muito poderoso. De fato, afinal, o caos é praticamente um reino infinito de trevas, escuridão, os servos da destruição. Não há uma maneira que eu possa te responder de simplesmente apagarmos todo o plano de existência da nossa realidade. Ele sempre vai existir. Assim como sempre existirá o bem e sempre existirá o mal, dentro de cada um de vocês. Mas eu prezo muito pelo equilíbrio, sabe? E, sinceramente, em muitos lugares, esse equilíbrio tem sido quebrado pelo caos, não? E como você pretende resolver isso? Na verdade, isso é o que eu vim buscando resposta há muito tempo e, até o momento, ainda não encontrei. A maneira mais fácil de nos livrarmos do caos, querendo ou não, é em si eliminar seus seguidores. É a forma mais efetiva e sempre foi. Afinal, eles que costumam estudar sobre formas de abrirem prechas ao outro plano de existência, atraindo demônios ou coisas piores para o nosso reino, para o nosso plano. As árvores em si, a grande árvore de Brasil, ela em si é uma grande fonte de poder, como você próprio deve estar sentindo. Afinal, sua magia é derivada da natureza. E essas árvores servem como uma espécie de, como eu posso explicar para vocês, uma espécie de sentinela quanto a vigília, uma vigília a essas fendas que o caos pode abrir. Da primeira vez que alguns de vocês vieram aqui, as fendas acabaram se abrindo porque vocês demandaram de muita energia da árvore para um ritual bem trabalhoso. Algo que pode acontecer quando você extrai muita magia. Afinal, toda magia é derivada do caos. Não pensem diferente disso. Ok, ok. Então podemos tentar restaurar um pouco do equilíbrio eliminando os seguidores? Ou pelo menos combatendo a eles? Vocês devem ter tido contato, pelo que visualizo, alguns de vocês pelo menos. Uma grande seguidora que se expandiu nas regiões do reino Antipo Natag. Vocês tiveram contato com ela algumas vezes já. Ela levou um de seus companheiros embora pela corrupção. Ela olha para você, Cartoric. E eu não diria a corrupção do corpo. E ela chega mais perto assim e aponta quase com a gente sua cabeça. Mais da mente. Outros acabaram sendo levados... Ela começa a se aproximar de você, querido. Ela começa a se aproximar de você. Outros acabaram sendo levados pela sede de poder. Tocando em artefatos que desconheciam. Com uma promessa de grande força. Acabando, ceifando mais uma vida. E ele, tipo, toca o cajado dele assim no seu peito. Ok. Então, aventureiros. O que lhes posso pedir neste momento é algo bem simples. Mas que muitos acabam tomando a escolha fácil no caminho. Não se deixem seduzir pelos poderes fáceis que vocês possam encontrar por aí. Vocês, por si só, podem não acreditar. Mas vocês têm grande força dentro de vocês. O companheirismo que vocês demonstraram lutando naquele formigueiro. Que eu consegui acompanhar de perto. Afinal, eu sou um com a terra. Enquanto eu estou aqui existindo. Foi definitivamente excepcional. E não é algo muito comum da gente ver por aí. Então, dentro de vocês, há força necessária. Para que vocês consigam lidar com essa ameaça. Vocês em si, aventureiros. Eu achava que eu tinha conhecido anteriormente. Voltando um pouco mais na história. E eu havia conhecido um grande grupo de aventureiros também. Parecido com o de vocês. Que acabaram tentando lutar com a... Grande rainha Kalida, como ela gosta de chamar. A grande necromancer, Lich. Como ela também tem outros títulos. Eles tentaram enfrentá-la na sua câmara de gelo. Há muito tempo atrás. Mas acabaram fracassando. Acabaram perecendo no grupo de batalha. E provavelmente agora devem ser campeões dela. Espalhando seu reino de terror e desgraça. Tendo uma terra congelada e sem vida. Basicamente, apenas a nossa grande floresta conseguiu sobreviver a isso tudo. Espalhando o calor dos seus ramos de árvores por toda a terra. Então, aventureiros. O que eu lhes peço é isso. Mantenham-se firmes. E não se deixem seduzir. Porque a sedução... Ela é derivada de um dos deuses do caos. Embora ele não é muito espalhado por aí. Essa mulher gélida que você diz é aquela que nós vimos aqui. Eu olho pro sacerdote do lado aqui. Eu pergunto e olho pra ele. Porque ele viu ela também, provavelmente. Cara, o sacerdote acena com a cabecinha fazendo sim. E o espírito também te responde. Sim, ela mesmo. Portando uma foice maligna. Abençoada com os mais vis-poderes. Acendeu depois de muito tempo e muita destruição. Seu corpo conseguiu acender a demolescência. Agora se tornando uma princesa demoníaca. O rank mais alto de bênção entre os deuses do caos. Algo que talvez nem eu consiga parar tão fácil. Deus do céu. Mas nós podemos ir atrás dela, não podemos? Eu olho esse bacanho do mar. Eu também olho pra cara dele. Eu tô numa parada assim. É tipo, eu tô sentindo uma energia, tá ligado? Que é como se eu tivesse, sei lá. Drogado. Apanhado. Eu tô, assim, normalmente eu tô na internet Wi-Fi longe, entendeu? Agora eu tô realmente no cabo, tá ligado? Então assim, eu tô sentindo uma energia muito da hora ali, saca? Eu tô numa boa. É, exato, mano. Eu tô inspiradaço, tá ligado? Agora, aventureiros. Eu tenho que pedir uma coisa antes de vocês irem atrás da Rainha Kalida. Algo tão importante quanto ela. Claro. Vocês já escutaram todas as histórias dessa terra, desse arquipélago. Sobre o grande guardião que aqui reside, né? Ele nada mais é também do que um avatar, afinal de contas, como eu. Só que protetor das águas. Eu temo que agora que a Rainha Kalida tomou conhecimento dessas terras, desde que vocês realizaram aquele ritual que chamou a atenção dela pela grande energia da árvore, que foi dissipada aqui, que ela acabe virando seus olhos para o grande ser que assola os mares agora. E que ela tente fazer com que a criatura, chamada como Kraken, acabe servindo os propósitos dela. Então, eu peço que vocês juntem essas relíquias que você carrega, ele aponta seu tridente na árvore. Juntem elas e despertem o grande guardião Tarome. Ok. Depois disso, eu volto em contato com vocês. Pô, nem fala isso, viu? Você já subiu assim, né? Quando eu esqueço o primeiro da tela, quest principal atualizado. Mate Deus. Mate Deus. Pois é. Mas fique tranquilos, eu estarei acompanhando cada passo de vocês. Sempre que virem uma grande árvore, similar a essa, espalhada pelo mundo, podem ter certeza que eu estou a um chamado de distância. Agora, se quiserem tirar alguma dúvida, estou aqui para isso. Eu quero saber o que aconteceu com as florestas de Kunatag. Como eu disse, as florestas de Kunatag são o único antrio seguro atualmente, da qual as criaturas géridas da Kalida não conseguem entrar com facilidade. Os meus homens árvores, minhas dredes, os mantêm afastados até que o povo conseguisse refugiar em lugares talvez mais isolados, como as montanhas, por exemplo. Tem grandes refúgios nas fortalezas de lá. Alguns fugiram para lá, alguns permaneceram na floresta. Alguns continuaram lutando até seu último suspiro. Mas o importante é que a terra em si ainda não está 100% conquistada por ela. Até mesmo as criaturas odiosas conhecidas como orques, que muitos de vocês já devem ter enfrentado algum deles, ou visto algum deles, sua força e sua sede por batalha, justamente essa sede por batalha foi o que os manteve vivos até agora. Eles lutam bravamente entre os gargalos dos continentes da terra dos orques devastadas e o reino de Kunatag. Então ainda há esperança de salvar aquele reino. Ainda não está perdido. Senhor, assim, se não for, lógico, muita audácia aqui do meu lado, mas eu gostaria de perguntar algo. Eu gostaria de saber sobre o meu povo. Ele morreu, eu sei que, eu creio muito que eles foram para um lugar bom, eles foram... Leandro, como que é um lugar, um céu, existe isso, né? Tipo, uma galera, assim... Cara, eu acho que existe o céu dos elfos, sim. Tá. Eu falo, tipo assim, eu creio muito que eles foram, mas eles estão realmente bem. Então, de verdade, nos últimos tempos, assim, que desde que tudo aconteceu até hoje, eu não consigo relaxar, sabe? Pensando neles, pensando no destino de tantas famílias, de tantas crianças, de tantas pessoas. Cara, ele vê que você está meio aflito, assim. Ele, ajoelha o corpo gigante dele na sua frente, assim. Ele parece que é o seu tamanho. Ele põe a mão no seu ombro, assim, e olha, assim, com um olhar bem sincero e, basicamente, acolhedor, né? Pra você, ele fala, eu tenho certeza, aonde quer que eles estejam, eles estão em paz. E estão em um lugar muito melhor do que nós. Então, fique tranquilo. Porque a morte é só um caminho que todos nós vamos tomar. Não é o fim. Nessa hora, assim, tem aquela muralha, aquele armário, guarda-roupa gigante, tá ligado? De madeira, maciça, assim. O Nalen cai, assim. Tipo, meio que ajoelho no chão. Demais ainda, tá ligado? E sabe o Midoriya, no primeiro episódio do Boku no Hiro? A hora que eu... É uma parada, assim, tentando segurar um pouco as lágrimas, pra não mostrar tanta vulnerabilidade. Até porque tem uma divindade, assim, na frente. Mas, tá ligado? Tipo, tirar o peso das coisas, assim, sabe? Cara, quando ele vê que você tá segurando o choro, ele olha pra você de novo, assim, com aquele mesmo olhar que ele te olhou, assim, quase na sua alma. E ao mesmo tempo que ele olha pra você, você vê que o servo de folhas dele começa meio que fazer um carinho em você, no seu corpo. E ele fala, não se preocupe, eu sei que você tem essa postura de um grande guerreiro. E grandes guerreiros nunca querem demonstrar fraqueza perto dos seus companheiros. Mas vocês já passaram por tanta coisa junto, vocês já se conhecem há um bom tempo. Tipo, apesar de você ser um dos membros recentes, que participou aqui das missões, então, não deixe as lágrimas dentro de você. Elas só vão piorar a situação que você está sentindo. Você poder chorar diante da perda de um ente querido, é o que te difere dos seres que justamente você quer enfrentar. Oficialmente, então, Nalém está encharcando sua madeira. E tal... E tal gulo, assim. A gente, tipo, meio que se esfregando nele, tá ligado? O meu ratel. Certamente está falando alguma coisa. Eu, como Nalém, também pergunto sobre a minha tribo, né? Porque eu saí de lá há muito tempo, pelo menos quando eu saí estava tudo bem. Aí eu pergunto pra ele também. Sua tribo, ela permanece nos frontes de batalha, basicamente atuando como táticas emboscadas no inimigo. Suas habilidades na floresta são excepcionais para emboscar qualquer criatura que tente adentrar sem permissão. Vocês, basicamente, dão sinais para que meus homens árvores possam localizar o inimigo com facilidade. Sem a sua tribo, não teríamos obtido tanto êxito quanto temos agora. Eu imagino, minha tribo é muito forte mesmo. Nessa questão de... Humildade, o cara puxou o saco, o cara... Humildade. Ah, porque eu era um desses guerreiros, eu patrulhava também, ó. Ela humildade, mano. Então eu sei como é que é difícil, mano. Eu falo pra ele. Então, espero que continue assim. Eles continuem lutando de frente. Tenho certeza que você irá reencontrá-los. Bom, com certeza. Alguém mais? Quer falar alguma coisa? Não. Eu tiro o Orbe lá, Supremo, e pergunta. Isso aqui emite uma energia muito poderosa e incompleta. Ah, sim. Ele ajoelha. Olha o que foi expulado na Alien ali pra você. Ele pega o Orbe com a mão assim por cima e vira na mão dele. Ele é o grande Orbe Verdejante. Faz pouco tempo, na verdade. Desde que eu me tornei esse Avatar. Afinal, eu era praticamente um Druida. Não tão velho quanto os que vocês estão vendo aqui. Sem querer ofender, é claro. Vocês, Druidas. Mas, como eu disse, como último recurso, eu tive que me transformar no próprio Avatar da árvore, né? Para proteger a floresta. Esse Orbe em si, eu já senti a presença dele em alguns momentos. E eu realmente não sabia que ele estava preso dentro da rainha. Infelizmente, vocês tiraram algo que é literalmente... Eu diria que se a gente pudesse colocar a Furnha da Natureza em um frasco, seria esse Orbe que eu carrego em minhas mãos. É por isso que eu queria saber se você sabe a colocação dos outros Orbes, por você ter diversos... Eu não entendi a pergunta que importou, desculpa. Tipo. Aliás, você tem uma visão bem ampla de todos... Praticamente com todas as ilhas. Uhum. Se ele consegue detectar outros Orbes igual a esse. Claro. Aí ele pega, assim, o... O Orbe, assim, mais com a outra mão também. Encontra o cajado dele no chão. Ele, bom. Como eu já expliquei para vocês agora há pouco, cada Orbe desse vocês vão encontrar aí uma espécie de... Avatar. Um certo protetor de alguma coisa pelo mundo. Com um grande poder mágico, né? O Orbe das Águas... Pelo que conseguir enxergar... Ele está dentro do próprio Guardião. Não. Não algo que vocês... Removendo... O mataria, né? Mas, basicamente, o que isso faz é amplificar seus poderes. O Orbe Vermelho, o Orbe do Fogo, o Orbe de Sangue Escarlate... Ele se encontra, basicamente, dentro do peitoral das escamas de um grande dragão vermelho. A Noroeste daqui. Medo. Os dragões vermelhos não são amigáveis. Com certeza não. Acho que vocês também tiveram o prazer de falar com os imperadores dessas terras, né? Sim. Basicamente, esse dragão vermelho é um dos irmãos que não se dão bem com a família. E também muito cuidado naquelas terras. O dragão vermelho, ele em si, também montou o império para si mesmo. Com seus grandes sopros de fogo mágico e dragão, ele acabou atiçando a curiosidade de certos criaturas pequenas, podemos chamar assim, que acabaram se corrompendo por esse poder, se tornando anões do caos. Com seus grandes maquinários, eles devastaram uma ilha inteira para o desenvolvimento de suas indústrias e suas máquinas de guerra. Por enquanto, eles permanecem no mesmo local. Mas, a qualquer momento também, eles podem acabar saindo de lá. O avatar do ar... Esse, eu confesso que eu estou com um pouco de dificuldade de encontrar. Talvez, talvez, na verdade, a própria Imperatriz esteja com ele dentro dela e ela nem sabe disso. Caramba. Como? Eu acho que isso é muito importante. Cara, essa conversa é muito importante, eu acho que os Imperadores chegam para aqui. E também está contado, dá um jeito de contar os Imperadores. Você está falando isso alto? Sim. Eu estou falando isso porque eu estou falando com o jogador, tá ligado, mas... Ah tá, você falou com quem? Estou falando alto para todo mundo escutar. Eu estou falando com o jogador aqui. Ah, ok. Como eu acho que... Isso é muito importante, para um grupo de aventuras caigar, o que eu acho que é muito importante, já que a energia está ligada à vida, então... Não é interessante. Façam o seguinte, eu guardarei o orbe com todo prazer, mas quando encontrarem outros orbes, encontrarem mais uma dessas grandes árvores espalhadas por aí, me entreguem os outros, e no final eu poderei fundi-los para vocês. E assim vocês vão ter o poder dos quatro orbes em um só. Pode ser. Eu queria fazer uma pergunta, se tivesse como classificá-los, qual seria do mais fácil para o mais difícil, para a gente ter uma base de onde começar? Você consegue dizer isso? Um orbe mais fácil de pegar? É. Cara, quando você pergunta isso, ele te estende o orbe verde. Porra. Ok, esse é o que a gente não pegou na mão, mas o mais fácil seria da água, só que a gente teria que achar o guardião. Para encontrar o orbe da água, o primeiro passo que vocês devem fazer é localizar o guardião adormecido. E acordá-lo de alguma forma. Imagina que terão que explorar um pouco a ilha. Vamos pegar as relíquias. Com certeza. Exatamente. Se vocês forem com as relíquias, a chance vai ser muito maior. Cara... Acredito que vocês já conseguiram descobrir os métodos para encontrar as outras. Sim, te identificar, velho. O cara que estava abrindo a boca, estava indo falar alguma coisa, ele parou bem na hora. Ele ia falar isso. Você ia falar isso? Não, ia perguntar como, né? Deixa eu dar uma piscadinha, depois que você para, começa a falar e para. Aham. Algo mais que possa ajudar os aventureiros? Posso? Pergunta? Você falou que se a gente levar os orbes, vai facilitar na hora de... Os orbes não, as relíquias. Ah, as relíquias, é. O teu dente, a coroa e o cinto de tarot. Nada, entendi errado. Então tá bom. Não tenho nada para falar. É, eu acho que a gente vai ter que ir atrás desses negócios aí agora, então... Aí eu pergunto para vocês, vocês já estão com as relíquias ou só tenho o tridente? Eu sou novo, né? Mas se voltar para lá, provavelmente a ilha não está em um bom estado. É aquela ilha que a gente já foi, né, do Atom? Sim, dos ratos e dos criaturas do Atom. O Atom pode enviar. É. Bom, aí, então, nesse caso aqui, como já estamos falando um dia atrás, eu já tento pedir permissão, né, para entrar para o grupo de vez dele, né? Porque o meu objetivo era achar esse grupo. Então, eu saí da minha tribo para ouvir a boato sobre um grupo de aventureiros que estavam correndo atrás para tentar ajudar no que for preciso para salvar o nosso povo. Eu falo isso no geral, né, não só na minha tribo. Então, eu queria oficialmente pedir permissão para entrar nesse grupo para poder ajudar o quanto eu puder. Eu não tenho nenhuma objeção. Nossa, eu vou te ver junto. Eu não tenho nenhuma objeção. A gente precisa realmente de bons combatentes e eu fico até honrado em saber que o nosso nome está sendo propagado e existem pessoas que estão nos procurando para isso. Nome? Sinta-se. Nome de grupo? Inclusive, é uma boa pergunta que você fez agora, Pirei. Com as minhas buscas, com as minhas viagens, eu vim em tabernas e tudo mais sobre um grupo que estava caçando, né? Aí foi como eu encontrei o formigueiro e encontrei vocês. Inclusive, deixe-me perguntar, aventureiros. Vocês já estão juntos, pelo menos alguns de vocês, há um bom tempo. Já pensaram no nome para a equipe de vocês? Vocês têm uma longa jornada pela frente. Nunca pensei nisso. Eu também não. É, eu gosto de pensar. E também eu vi que vocês têm um barco à espera de vocês, né? É sempre interessante nomear os barcos. Também, a boxa. Ah, com certeza o Boris nessa hora falou alguma besteira. Com certeza o Boris vai dar o nome do barco. Bom, aguardemos. Você vê que o Paulo aproxima-se também perto do guardião. Eu falei, eu tenho uma pergunta! Ele, sim. Você acha que eu vou conseguir vender minha escritura lá de terras no lugar que eu estou indo lá, ou o Avatar? O Avatar olha mesmo para ele, confuso. Ele olha... Quanto a negócios, eu não vou saber muito bem te responder, meu cara. Mas, desejo de boa sorte no seu empreendimento. Embora... Você vê que a expressão dele muda um pouco de confuso para levemente irritado. Embora você saiba que você não deveria. Por que não você... Por que não você... Eu pergunto na lata. Na lata. É um braço. Você perguntou para ele? Eu perguntei para cá. Para o time. Para todo mundo. Eu perguntei por que não. Cara, o Paulo não responde, ele só sai de perto. Ah, nada não. E o Espírito, ele fala... Bom, embora eu acabei falando um pouco da vida de pessoal de cada um de vocês, tem certas coisas que eu prefiro não compartilhar. Eu prefiro deixar as pessoas resolvendo seus conflitos internos sozinhos para que encontrem a sua verdadeira natureza dentro de si mesmos. Tá certo. É, eu acho que seria só isso. E, bom, pelo menos talvez... Meu Deus, o Infrid matou a árvore. Pelo menos a gente poderia tentar saber como está a sua terra, né, Paulo? Como que está naquela região, já que nós perguntamos da origem de todos. Sim, sim, como é que está a minha terra aí, o Avatar? Cara, esse cara é muito gostoso. O nobre. O nobre puto com a plebe que não sabe falar. Então. Cara, quando ele pergunta a terra dele, ele fala... Sua terra, Paulo? Como você bem sabe, ela se tornou, infelizmente, uma terra infértil. Uma certa maldição paira por aquelas terras. E, aparentemente, se alastrou por todas as plantações da sua vida. Eu temo que não vai valer muito para o seu negócio ter uma maldição atrelada ao negócio, né? Mas, de qualquer forma, enquanto vocês vão se livrar disso, a terra permanecerá igual. E a guerra, por si só, já é algo que destrói terras, querendo ou não. É foda. Eu falei que meu RPG ia ser, desde o começo, o... Como é que é o nome do jogo lá? O jogo lá, que eu joguei? Eu esqueci o nome da... O de pirata lá, eu esqueci. É de Apex I.O? Não, não é a Apex I.O? Nossa... Não, perfeito. Para mim, já está demais. O Rai? Não, não é o Val Rai. Eu não esqueci o nome, meu senhor. É um RPGzinho, velho. Meu pessoal é um Clev, eu não esqueci o nome. Onde vocês estão vendo as missões aqui? Perdão. Ah, Pillars of Eternity, eu lembrei. Ah, Pillars of Eternity. Você viu a pergunta... A missão, você vai anotando o que eu estou falando aí, velho. Não tem... Não tem Manoel não, você vai anotando o que eu estou falando. Ai, carai, estou afundido. Não, mas relaxa, eu também não tenho costume de anotar não. É só prestar atenção, você consegue... Não, não, não. É... Eu vejo as minhas anteriores. É. Algo mais que possa auxiliar os aventureiros antes de eu partir? Ah, acho que foi. Deixa eu só ver aqui umas coisas... Acho que não. O Zang está ficando em cima. Porque eu tenho certeza que se a gente morresse, e se caísse na mão do caos, acabou com o mundo. Não te engana não, que essa espada nas costas dele é muito louca. Eu estou curioso. Eu estava vendo ela também mais cedo. Não, os caras querem roubar o NPC já. Caralho, velho. Para roubar não, mas matar ele e pegar o bagulho sim. Curiosidade é não conseguir a espada. Não, é só isso mesmo. Não temos... Cara, eu olho para esse cara, esse cara daqui deve achar que a gente pica demais, velho. É, depois que ele vê que vocês mataram os demônios, ele já acha. É. Ok, bom, então eu vou me retirar. Eu sei que vocês todos estão muito bem de saúde, mas de qualquer forma, só para vocês sentirem um certo... Uma certa revigoração antes de partirem. Será que ele abre o cajado e a mão dele para um lado? Ele faz uma aura assim de cura em volta dele, até pegar um efeito que tem efeito de cura. Só para dar um calorzinho gostoso em vocês. Calor era deca. Eu não vou ter como aumentar o tamanho, mas... Imaginem que todo mundo tem um efeito aqui, ó. Oh, mano. É um parolinho. Pela minha experiência RPG, isso daqui significa que eu peguei do level. Sim. Não, é um meteoro aqui no meu RPG, esqueceu? É um meteoro. É um meteoro do diabo, cara. É. Inclusive eu descobri que dá dano, eu não sabia que dava dano. Já vou faltar para descobrir isso. Tá. Perfeito. Eu faço uma reverência de novo, Zang. Você vai querer saber quem se cura para você é o servo de folhas. E aí ele vai embora. Ele entra no buraco novamente e... Ele desaparece. Então a arma se fecha. Cara, eu queria só deixar um disclaimer aqui, que eu acho muito bom. Que assim, é o Kartorak, é o Nallen, é o Wawen e o Paulo. É o Wawen é elfo também, né? Sim. É. Qual que é o nome do Matheus? Eu sou mais que no... Boris. É, Boris. Tá bom. Então, pô, tá tudo normal. É bom racista de humano. É bom da massa. Não, ele tá fazendo comportamento de elfo, ele tá sendo racista. Tá tudo certo. É, é bem coisa de elfo de Warhammer. Foda. Zang, depois que ele vai embora, eu... Ele podia parar com a chuva, né? O jogador falando. O jogador falando. O jogador falando. É bom pra você apontar. Nice. Valeu. Eu vim aqui só dar uma olhada aqui no monge de novo. E só... Só vejo como ele tá ali. Cara, você ficou tanto tempo conversando com o Avatar aí. Você acabou nem percebendo, mas a árvore pra quem a gente buliu ele. Beleza. Tornou parte dela. Foi pra além. Eu falei, bom... É... Agradeço por... Por ter nos... Nos auxiliado. E até... Não sei se isso daqui foi... Também parte da sua... Da sua fé. Eu... Eu chuto. Eu não sou nada religioso. Mas agradeço por tudo. É um certo ritual, assim, que fazemos. Para quando... Para quando precisamos descansar no corpo. Como eu disse, da primeira vez que vocês estiveram aqui. Nós não temos cemitério na cidade. Sim. É, eu lembro. E... Eu olho pra árvore de novo. Olho pra ele. E... Dou um aceno com a cabeça. E... Cartolic Left. Fiquem à vontade pra descansar se quiserem. Aí ele se despede vai lá mexer na horta. Nossa, por favor. Eu quero ir pra taverna. Eu bebi bastante aqui. É isso. A gente tem que ir pra taverna pra apagar o cara. E temos que ver a zit, né? Pelo amor de Deus. Sim. Deve ter virado... Todo mundo de batido nesse lugar. Você vai pra taverna agora? Vamos diretamente pra taverna. Mas bora. 3 litros de pinga depois. Vamos lá. Nossa Zang, a gente tem que ver quanto tempo a gente vai ficar nessa região aí. Porque provavelmente com o tanto de dinheiro que a gente tem... Vai ser um... Preciso dar uma melhorada nesse meio arco que vocês me deram. Porque eu ainda não... Ainda não criei ainda ele aqui na minha ficha. Pois então, cara. Ah porra, ta aparecendo um monte de erro aqui. Só clicar a caixinha pra não mostrar mais e marcar. Ah, tá. Só uma coisa. Quanto que é 1 TO? 100 Bares. 100 Bares. 100 Bares. 100 Bares. E uma peça de ouro é 100 Bares. Não, é que eu compro peça de ouro e TO é a mesma coisa, tá? Porque eu falei peça de ouro por costume. É porque assim ó, Zang. Você tinha passado pra gente... Eu devo ter anotado errado. Então com certeza. Cada um ganhou 15 TO. Que é tibar de ouro. Ah, tá. É porque assim ó. Tem um pente do dragão. Pente dente de dragão. Que a gente recebeu que era 300 TO. Eu anotei, mas é tibar de ouro. Ah, tá. Não, já tava ficando confuso aqui. Porque eu não sei a moeda do jogo, né? Dá pra comprar 2. Pedra Azulada Ágata. 1 TO também, eu anotei. Na verdade não é TO. Tá, deixa eu só ajustar aqui. Ajusta aí. Pedra do que? Pedra Azulada Ágata. Ah, essa aí provavelmente é TO, porque é joia. 11 TO? 11? É. 1 e 100, né? 1 e 100. Deixa eu ver aqui na tabelinha. Joias Alexandrita. 400 TO, eu anotei, mas é T. Ah, é Tibares, é Tibares. É, só o 11 TO ali que talvez seja. Quando é TO aqui ele especifica. Essa pedra é TO mesmo. Qual que é a pedra que você tá aí? Pedra Azulada Ágata. Hã... Hã... Agatres. Enquanto isso, tô vendo aqui a tabelinha de compra. Desculpa por isso Zang, é porque eu realmente me bato... Aqui ela vale... 10 Tibares. 10 chibales, então é T normal Lingote de prata Também Eu não tenho TO, 130, mas é T normal Prata, isso Não, beleza, só Temos uma besta aqui, que é um pouquinho Aspecto joias Injeção maciça É que pra você não ficar com milhares e milhares De chibales e ficar perdido O sistema te dá essa Forma de converter o dinheiro pra chibale de ouro Aí você economiza aí Em caractere de número Ô Leandro, como você deu aquele arco Lá, que você falou daquele arco Você tem os atributos dele aí? Cara, eu não tenho porque Isso é de um livro que eu não Tenho baixado aqui, velho É o arco longo, maciço, harmonizado Acho que eu tava estimando as paradas dele, não foi? Não entendi Ah não, pera, qual que é o arco que você tá aí? Arco longo, maciço, harmonizado Ah tá, pera aí O arco longo O arco longo você pega os atributos dele normal Tá, pra colocar aí na ficha O preciso É preciso, né? Não, não O preciso é o meu, o arco Esse que você deu é só arco longo, maciço, harmonizado Tá, o maciço ele vai aumentar mais um Então se você usa o multiplicador de crítico Então se o arco longo normal Crita com vezes dois Ele vai pra vezes três Tá? Entendi Aí você vê ele fica lá nos status E o outro é harmonizado, né? O harmonizado Qualquer habilidade que você usar De ataque Com essa arma Ela vai reduzir o custo em menos um pm Obviamente o mínimo é um, tá? Entendi Lembrando que o custo mínimo é um Então dá pra dizer zero pm Isso aí Ah sim, é que nem o meu arco então Então acho que o meu arco ainda é melhor que ele Beleza, gente Então vocês chegam na taverna aí Taverna do caçador corajoso Que vocês já conhecem aí Menos o Aoi Que acho que passou por aqui ainda O Nalan também não Mas o resto já é familiarizado pro local Aquele balcão E eu pedi Uma dose muito pesada Porque eu preciso do Rumi Eu chego na verdade Opa Vou me voltar aqui Eu chego Eu dou uma olhada Pra procurar o samurai E é ele aqui, né? Sim, ele tá aí sentado Bebendo uma Eu já vou caminhando até ele E dou uma tossidinha Ele olha se vocês aproximando Opa Olha só quem voltou vivo Pois então Acabamos conseguindo fazer Bom Muitas coisas boas por aí E... Cadê a Que tava com vocês? Morreu? A Deca Não, ela teve que lidar com outros Outros assuntos O único que acabou falecendo Foi o monge Infelizmente Ele acabou sendo pensado Por um daqueles gigantes É, aqueles bichos realmente Dá muito trabalho Pois então E aqui estamos nós Pra fazer o teu pagamento, né? Mesmo que A gente tenha ficado Pouco tempo juntos Nós tínhamos acertado Contigo em um bom pagamento Diária E... Olha, como eu acabei saindo Do meio da missão O que você estiver confortável De me pagar aí Eu vou entender, tá? Com certeza Mas é que era uma missão Difícil também É... Eu vou pegar aqui Zang Eu tô disposto a ajudar também Com o valor que eu recebi lá Então se quiser Uma ajudinha aí É, eu acho Nós contratamos eles Antes de Você chegar, sabe? Então Eles foram contratados Pra isso Mas eu acho justo Um valor um pouquinho Maior Por conta de tudo Que aconteceu Zang Eu dou o... Eu pego assim O lingote de prata De 130 tibares Uhum E falo Bom, nós tínhamos combinado 10 tibares por dia, né? Mas Nós sabemos que Era uma missão muito difícil E você Foi de suma importância Pra tudo isso Eu acho que isso daqui É alguma coisa Vai além Da nossa contratação E tem um Até mesmo Uma boa gordura aí Pra você ter Algum tipo de benefício Sim, sim Com certeza Esse lingote de prata Vai dar uma ótima lâmina É... Então Eu dou uma olhada Pra lá e pra cá E a Astromante Ela não... Aparentemente Ela não tá por aqui não É... Vamos ter que Tentar Achar ela Pra pagar ela também Mas... Quirei Você falou que ia no bar Lá pegar o que? No balcão Bebida E virar Ela sim? Pois não Ela já enche um caneco Pra você Uns barrios aqui Te entrega o caneco Um tibar, senhor Um tibar Beleza Alguma coisa pra acompanhar Alguma comida Algo do tipo Ação de viagem Precisa de alguma coisa Peixe bem passado Vou ficar confortável Saindo Peixe bem passado Aí você escutou Sim, chefe De fundo Igual o Masterchef Vou lá beber O que acontece Bom, seu quarto A chave vai estar aqui Tá? Você pode pegar o primeiro quarto A esquerda Quando você chegar lá Fique à vontade Ok Seu peixe logo vai vir Eu vou pedir um quarto também Oi? Vou pedir um quarto também O quarto daqui Deixa eu pegar o preço Que eu esqueci O saldo é dominar a cama Isso aqui é confortável É... Equipamento Itens e serviços Tá A noite no quarto aqui Ela custa 4 tibares O dia inteiro no caso Então Se você for pedir alguma coisa Você me fala Quer uma bebida Uma comida Ela te pergunta Deixa eu ver Aqui na minha bolsa Se tá tudo ok Bom, ainda tenho ração Eles compram arma aqui Ou não? Não, aqui não compramos arma Senhor Aqui é só realmente Taverna Então a gente mais vende Do que compra coisas Você pode me indicar O local Onde eu consigo vender Eles... Claro Tem um grande mercado geral Aqui na... Na vila, né? Ok Então amanhã de manhã eu vou lá Mas por enquanto eu só quero um quarto Só Perfeito Ela te dá a chave de um Eu falo Pode pegar o primeiro quarto à direita Pra você subir as escadas Eu dou boa noite pros senhores Boa noite, senhores Aí ela chega aqui pro Paulo E fala E se você Me gostaria Ela Taverneira Hoje Eu vou sair estragado Daqui, hein? Peguei o dinheiro Que matei a rainha do formigueiro Aí a taverna Tipo Como assim Rainha? Ah Eu dou sua muralha pra você aqui Queria Carto Você conhece, cara? A gente salvou ele lá no meio No meio do formigueiro Nós salvamos ele Não sei qual é que o Cartog ainda não matou ele Porra Olha Olha a minha fama, Zang Olha a minha fama Você que construiu ela Você que construiu ela Não é matar pessoas Matar pessoas da PT Na verdade O Skang não era nem pessoa Era praticamente animais Então Caralho Esse cara nem é elfo Tá falando isso Mas beleza Enfim Eu falo pra ele Ah A gente acabou salvando ele E Deixei ele Deve estar passando por uma situação difícil Aí a taverneira fala Se matou a fera Cadê a prova? Afinal Aqui é uma taverna de caçadores Você matou uma criatura desse nível Deve ter alguma prova com você Ele é Eu tive que entregar lá pro Pro Nauri Pra receber o pagamento, né Aí ele tira o saquinho de dinheiro assim Aqui ó Trabalho bem pago Trabalho bem feito Ela meio que fica com dúvida Você vê nas vestimentas dele De não parecer alguém Muito forte Comparado com ela Que também é uma caçadora Ela tá certa Então o que você vai querer? Me envia uma cerveja aí Claro Ganhou um tesouro desse tamanho Você tá rico E tá comprando uma cerveja Deve ter matado mesmo Ela vai lá e enche O Kanego tem que ganhar pra ele O Zang Oi Eu falo assim pra ela Ele ganhou Dinheiro Não tem uma cicatriz Não, mostra assim A parte do ferrão A espera é que não tem dinário Que cortou tudo Cortou tudo Cortou tudo E o dinheiro também O pessoal também Mas eu ganhei também Uma cicatriz enorme Mostra assim Aquele crítico Que eu gravei Você de fato Tem algumas marcas Que lutou Com alguma coisa difícil Ah, isso aqui Não vai ser Não vai ser Cicatrizar Jamais Nunca Vou perder isso aqui Eu acho Faz muito bem Tu gostou de alguma cabeça Daquelas criaturas Que eu pedi Aqui no anúncio Se tiver Tá no cartulante A gente corta aqueles bichos Mas eu não costumo carregar Ah, vocês mataram a rainha E não trouxeram Uma cabeça daqueles bichos Pra mim Que eu pedi É Eu lembro que vocês até levaram o anúncio Nossa, eu realmente esqueci disso aí Tudo bem, não faz mal Provavelmente quando chegar lá Já vai ter tudo estragado Ou comido Eu acho O jeito de pegar veneno É, os venenos eram complicados Bom, Nalen vai querer alguma coisa Tá na porta até agora aí Enquanto isso Eu falo pro Boris E chamar a Zit Você vai falar pro Boris Chamar a Zit? É, pra ele aproveitar E ir lá E ver como é que tá o marco Já que ele é Desse jeito E chamar a Zit Pra tomar uma rodada com a gente Nalen vai fazer o que aqui? Na verdade Eu não tô muito acostumado Com esses barzinhos Assim, né Da da taverna e tal Eu entro assim Meio, sabe Eu vejo o pessoal já entrando Conversando e tal Mas eu tô meio que investigando Assim, olhando Ao redor Ao redor Mas eu vou lá Com o pessoal Me juntar eles ali No balcão Você vai sentar Do lado do Quirei E do lado do Paulo? Do lado do Quirei Esse aqui é aquele Desafio do Mictório Onde você senta? No canto Ou no meio Que tem dois? Não, não Eu vou sentar Do lado direito do Quirei Ah, tá Não, não Do lado direito do Quirei Então Ué, então Não Não, no braço O que ele tá olhando é direito Ah, não, não Tô falando no braço direito Do Quirei, entendeu? Oxe Não, é o braço direito É onde tá a espada dele, amigo Hã? O braço direito É onde tá a espada dele Ele quer ficar no meio Ele quer ficar no meio O braço direito? O braço tá segurando a espada dele É o direito, velho Cara, ele tá olhando pra cá, velho Qual que é o braço direito dele? O braço direito dele, porra O braço da escada Não, do lado do braço direito dele Isso Em que posição eu fico mais perto do braço direito dele? Onde eu tinha te colocado Isso, é ali Caralho Ah, tá É por causa que O delay da live Você me colocou lá Porém eu falei que eu queria ficar lá mesmo Você entendeu Como se eu estivesse negando Tipo, não, não Quero ficar do outro lado Foi isso Meu Deus Ela sim, pois não Vai querer o quê? É... Bebida? Temos várias Cerveja, vinho, água Vê É uma cerveja Perfeito Ela vai lá e enche um caneco pra você E te entrega Um tibar, senhor Ok Eu passo o tibar pra ela Eu fico assim com a cara de Ele não pediu vinho Que é o fustão Eu venho até aqui, sangue E falo com esses caras aqui É... Bom... Boa tarde Ou boa noite Por acaso Vocês sabem até que horas Vai o turno do pessoal Que tá na muralha? É... Normalmente a gente divide os turnos, né Pra não ficar sem guarda É... Caso a gente tá na hora de folga Aqui agora Eu vi que eles estavam lá Lutando contra um monte de criatura Do formigueiro Você sabe se eles... É, parece que ela saiu de controle agora, né Sim E você sabe se eles já... Até que horas que vai o turno deles? Olha... Provavelmente agora que deve ser em torno de 8 horas Acho que até as 10 Aí vai trocar depois pro turno da madrugada E eles ficam livres depois disso Ou eles tem que voltar? É... Eles que tão lá vão ficar livres, né E vai outra leva de guardas pra lá Entendi Bom, obrigado Nada Eu vou tentar ficar bebendo aqui Até os caras chegarem Isso se eles vierem pra cá, sabe Tipo, não sei se eles têm costume Mas... Eventualmente Pagar uma rodada Pros caras que tão lá lutando Uhum Então você vai lá balcão também? Eu vou balcão E peço uma cerveja só Eu não... Olha, quem é vivo sempre aparece Ah, mas ela chega dessa Daí é uma bola da cara Caralho 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 É difícil esquecer Um dos únicos lagartos Que apareceu na minha taverna Há muito tempo O que ela falou? Desculpa É difícil esquecer Um dos únicos lagartos Que apareceu há muito tempo Aqui E... Não, eu vou... Eu vou ignorar Eu falei, pois é Acho que... É o único lagarto que eu vi Quer dizer Eu sou o único lagarto daqui Eu fico meio que confuso Com o que eu tô falando Não fique nervoso Eu sei muito bem O que você passou Acredito Vai gostar Vai querer o que pra beber? Só uma cerveja mesmo Perfeito Pra diminuir o multibar Na verdade não Eu quero... Traz uma... Traz uma refeição pra gente Aqui, por favor Caraca Pra todos? Os quatro? Pra todos Na verdade pra seis Porque ainda vão chegar mais dois Alguma preferência de prato? Eu olho pro lado Eu olho pro lado Cadê o... O arqueiro? Que arqueiro? Ele foi pro quarto Não Ele tem que comer junto com a gente Então Refeição pra pelo menos Sete pessoas E se eu quero comer Se você tá procurando seu amigo Ele reservou o quarto À direita Lá em cima Cara Ainda bem que eu sou muito de boa Pra fazer piadinha Cara Porque Não Não Ah, eu vou falar aí Foda-se Não, não vou falar Fala, fala Oxi Não, pô Não, eu fico naquela de Fala logo, cara Não, o Cartoon aqui não vai falar O Cartoon aqui não vai falar Mas o Hellen vai Então fala Vai falar Não vai, não Não vai Não, o cara manda essa e não fala É foda Leandro, infarte, vai Deu o ataque É Então Eu Você pode Pode Chamar ele Quer dizer Eu vou lá chamar ele E eu vou ver aqui O que a gente vai comer Rapidinho A gente vai comer uma comida top Tem umas opções de cardápio aí no livro Itens e serviços Sopa, refeição, prato, macarrão Eu vou chamar ele enquanto você escolhe o cardápio Tá Cara, eu pego o cardápio sim Ah, Wayne, você tá acordado? O que você tá fazendo no seu quarto? Tô acordado Não é que eu tava Arrumando minhas coisas Cara, você escuta alguém batendo na sua porta aí Pode entrar Ela abre a porta Ela Pede licença Mas licença, senhor É Seus companheiros de equipe Estão solicitando sua presença lá embaixo Ok, eu já estou indo já Só vou arrumar Organizar minhas coisas aqui E já desço Obrigado Ok, vou avisá-los Aí ela desce de novo aqui Ele já avisou que já desce, tá bom? Ah, eu vou pedir se essa Caramba Acabei de ver essa jossa aqui Acabei de ver Ignore esses efeitos aí Por isso que eu fiz minha comida Porque decorar essa aí Não vou decorar não Cara, eu quero esse Macarrão de uvalim Ok Vou saber o que que é esse negócio aqui Perfeito Quatro macarrões então Seu amigo aqui já pediu um peixe Tá sendo feito Tá, então Na verdade vão ser Um, dois, três, quatro, cinco, seis E aí cheguei Seis Saindo seis macarrões de uvalim A gente vai comer alguma coisa aqui Pra comemorar o nosso feito E o nosso pagamento Então Eu acho que você deveria ficar aqui com a gente hoje Pelo menos pra comemorar e Pra gente conversar um pouco Agradeço, tô com fome mesmo Vou ficar aqui Querê, ela chega com o seu peixe aí Pronto Aqui está, senhor Obrigado Minha gata foi convocada pra você alimentar junto comigo Mesmo usando por energia Tá, passa um tempo aí Que vocês estão aí sentados aí Esperando pra você ficar pronto Enquanto o prato fica pronto Chega na taverna o Boris Voltou Com a Cadê A minha gerada Zit Nossa, imediato Esse modelo aqui? É Era Com a Zit Ó, 3D ainda Com movimento Caralho, quatro Quando ela chega Eu já Já ergo assim O copão de cerveja E eu falei Já pedi pra fazer comida Ainda bem Porque a noite Pelo visto vai ser longa, né Opa Porque já tô vendo Que tem gente nova Tô vendo que tem um a menos Vocês vão ter muita coisa Pra explicar aí Pelo visto Deca não Não Tem que Voltar pra ela E pelo visto Estamos recrutando Mendigos agora também Ela falou pro Paulo Ah, chega Foda Alguém conhece a mulher aí? Tá falando merda pra mim? Por quê? É Nossa, 3D É Muito educado Eu falo É Ah, eu não falo nada Deixa que ele se lasca Vou é comer É ele morrer Isso aí Isso aí É complicado O cartão É que as vezes Ele se mete Em umas coisas Mas a maioria das vezes É tipo Ah, foda Cara, você virou E olhou pra frente de novo O Paulo olha pra você E fala E aí, cara Você não vai fazer nada? Ela tá se xingando Membro da sua equipe Ela é da equipe Ela é da equipe Ela é você Meu amigo E eu também Você quer fazer o quê? Quer tirar uma queda de braço Com ela? Ah, eu achei que você ia fazer alguma coisa Você olhou pra ela Daí ela olha pra você E aí, cartão Eu ignoro os dois E vou comer Eu vou tomar uma cerveja Foda Eu sei que essa mulher É piruona ainda Bom, muito gentil De vocês guardarem O lugar pra mim Puta merda Ela sente sozinha Na mesa Mas também Essa mesa Não tem outra cadeira Ela não tem Cara Aí é foda Esse dissim Olha um chute na bunda Desse Paulo Todo esse tempo Só cuidando Das coisas de vocês Me chamam pra beber E me deixem tanto sozinha É realmente É um tratamento Digno, né Ela é vaidosa Cara Ela aparenta se vestir bem Você vê que Da última vez que vocês encontraram ela Que vocês pagaram ela Pelos serviços Que ela tava fazendo Ela compra até um Um casaco Revestido de pele Mais bonitinho assim Pra se esquentar Da maré Quando ela fala isso Eu levanto Da cadeira Vou até ela Obviamente E falo Olha Eu trouxe isso daqui Pra você Eu dou um pente Dente de dragão Pra ela De 300 De 300 Onde você conseguiu Essa belezinha Ah Nas nossas aventuras Quando eu Eu vi ele Eu lembrei de você Eu simplesmente faço isso E volto a tomar cerveja Ela pega assim A princípio Ela coloca a mão em cima Aí Ela vai levantar o negócio Você vê que Ela vai pegar com a mão inteira Ela pega assim Só com o dedão E o polegar O dedão E o polegar O dedão e o indicador Assim Bem pegando na pontinha Aí ela fala com uma voz Meio de nojo Assim Espera Vocês encontraram isso Naquele lugar Que vocês foram agora? Contramos várias coisas Em vários lugares Mas Esse especificamente Que você me deu Você encontrou Naquele lugar Embaixo da terra? Não Não Esse não Ela tenta dar uma cheirada Assim Pra ver se sente Algum cheiro estranho Tá bom Deixa eu ver Tem gente Também me mostra Deixo lá em cima O cheiro é familiar Você já foi lá embaixo? Não Mas Eu já tive que lutar Com algumas criaturas Enquanto eu tava aqui Cuidando do barco Afinal Quando um ataque Vem pra cidade Qualquer guerreiro é chamado Ah Então você está Recusando um presente Eu não disse não Eu só perguntei Se você encontrou lá Cara Eu fico quieto Ela que se lasque Pra pessoa Pela resposta Eu vou dizer que sim Eu de novo Volto E vou tomar Minha cervejinha Bem de boa Pega a nossa cervejinha Na verdade Depois que a Zitty chega Ela entrega os pratos Vocês Vocês Macarrões Agora tá aí Um monte de macarrão Comendo macarrão Lembra que dá Eu pego o macarrão Que era Da Zitty E vou até ela E falo Isso daqui É lá de baixo Também Entrego pra ela E puxo uma cadeira E sento com ela Você deixou o macarrão Com ela Eu deixei Um prato dela É um dos pratos Eu pedi um pra ela Mais Entendeu Ó Um Você pediu seis pratos Quatro Cinco Opa Querei não Cinco Seis Ah tá Não volta comigo Já pedi Ok Isso É isso aqui realmente parece bom Se eu não tivesse pegado um pente nojento antes Talvez eu teria com mais fome Mas Ainda assim Obrigado pela comida Pela comida Que desgraçada De mulher Tá bonzinha A gente vai passar aí a noite Bebendo e E comendo E contando As histórias Só deixa eu diminuir aqui Que são seis vezes seis Vocês vão passar a noite bebendo agressivamente Ou bebendo casualmente Eu não bebo Eu queria uma pessoa controlada Certo Casualmente Então peraí Eu também passo E você Nallen Cara Assim O Nallen Eu imagino Ele como se fosse assim Ele tá acostumado a beber Assim A beber Tá ligado Só com umas paradas mais natural Tá ligado Água É Ele é viajado já Mas não bebe Não, não Eu digo assim Tipo assim Foi uma cerveja Uma parada Tipo fermentado Na floresta Tá ligado É Então essas daí Não vai Cara Eu acho que vai ser fraco Mas eu posso ir bebendo Sim O que? Tá correndo Então vamos fazer Um teste de fortitude Eu vou ver se você vai passar Mais perigo É Ô Leandro Rapidão Só pra Deixar reforçar Eu tenho isso daqui Então eu acho que talvez Não sei Como que Não, isso aí é mais quando a comida é ruim Essa aqui é a comida bem fria Ah, então beleza Fortitude? É Aí tira um Cai Beleza Você não passou vexame não Bebeu normal Bebeu Bom, passou um tempo aí Que vocês estão comendo Tá terminando a macabra de vocês Aí de fato os guardas Que estão aí na taverna Eles saem, né Pra fazer a patroga deles E depois de um tempo volta Uma outra leva de guardas Você vê A afeição um pouco Muda a aparência do rosto e tal O corpo E eles sentam nas mesas Também pedem suas comidas Bebidas, né Pra descansar Então vamos mudar alguns de mesa Pra ficar mais Inversivo aqui Mas A quantia é bem parecida Com o que tava antes Sim É Eu Algum deles Eu Ele era da Da muralha ali Que eu lembro Acho que não, né Difícil É, difícil Tinha bastante guardada Quando você chegou Só falando Eu queria bater mais papo Com o Allwin aí Ele é da floresta também E tal Tá ligado Eu acho que a gente tem Que uns assuntos similares A pergunta que eu faço agora é Você tá numa ponta do balcão E eu tá na outra Você vai gritar? Não, não É Eu tô ligeiramente alterado Tá ligado Assim Não vou passar a bexã Mas eu meio Perder um pouco da noção Assim do De espaço Tá ligado Então é isso Pode falar É vontade Que tipo Que tipo de pássaro Que vocês tinham lá Perto de você Como é que ele perguntou? Não entendi Pássaro? É Sei lá Que tipo de pássaro Tinha perto de você Puta que pariu Puta, peraí Ah, tinha de tudo Beijo Tenta aí, cara Vai fundo Tinha rolinha Tucano Nossa, porque Lá perto da minha floresta Tinha uns que fazia E assim Eu começo a subiar Mas assim Perfeitamente com pássaro Tá ligado? Caralho Eu consigo falar Com os animais Tá ligado? Então eu consigo Fazer umas Umas vocalizações Certo? Posso interpretar assim Né, Leandro? Pode Aí eu começo a falar Não, que tinha uns que fazia Tá ligado? E tinha outros que era E tinha outros Que era muito legal Nossa, cara Como eu sinto saudade Daquele lugar Aí eu tipo Debruso assim Falo pra ele Ah, eu conheço Esse primeiro que você imitou É o João de Barro Isso, o próprio Ele fazia Tá ligado? Eu começo a imitar ali Pelo som Eu conheço Eu e o Paulo Eles se mexem na conversa Que vocês estão gritando Um pro outro Já que vocês estão Cada um indo Uma porra do balcão Porra Aquele João de Barro É foda O cara faz uma casa Ele engana A cobra Já viram aquilo? Faz uma casa falsa A cobra entra na casa falsa E ele tá na outra Coisa de louco Então Mas sabe uma coisa? Eu conversei já com os dois Tá ligado? E aí eu O João de Barro? Isso Mas são dois? Não é o João de Barro? Ou é o João e o Barro? Das cobras também, porra Tô falando das cobras Do João de Barro Pô, você não ensinou a cobra A entrar na casa verdadeira não, né? Não, eu conversei com ela Do porquê que ela é enganada, cara E na verdade Você falou pra ela no plano, cara Não pode Não, mas eu não mostrei pra ela onde tava Eu só conversei De onde, onde, onde Tipo, se ela conhece, tá ligado? Ela falou Conhece Só que ela só não vai Porque é alto, tá ligado? Como assim? Ela entra na casa Ela vai De onde que você veio? Ah, você não sabe nada de pássaro Ah, cara Eu conversei com muitos Você que... Mas você tá falando Que a cobra entra na casa dos pássaros, é isso? Sim O João de Barro Ele faz aquela casinha dele lá, velho Aí tem uma casinha O João de Barro Ele é tão esperto Que ele cria uma entrada De mentira Pra cobra entrar E perceber que não tem nada Pô, vocês não vieram da floresta? Tô falando aí Não sabe nada, velho De verdade Ele cria duas entradas Uma falsa E a outra Tive o local certo É isso mesmo Pô Certinho É isso que eu tô falando, pô Os meninos me contaram disso aí, entendeu? Ah, você quase ajudou as cobras, cara A cobra é um bicho ruim Tá vendo que eu prefiro conversar com os animais? O animal não... O jogamento, porra Ainda mesmo? Você me chamou de animal? Não Tô falando que você, na verdade Se eu tivesse chamado de animal Eu ia ser uma elogio, entendeu? Caraca Ele levantou o puto agora Tá maluco, porra? Você acha que só porque a gente tá Me ofender de graça, assim? Cara, eu não tô te ofendendo Tô falando que animal Ele é melhor que o ser humano Tá ligado? Ele é melhor que o elf Ele é melhor que o anão Ele é melhor que todo mundo Ele é melhor que aquele furro ali, tá ligado? Que diabo é um furro? Antes dele fazer qualquer merda Eu acho que eu vou fazer um teste aqui Pra pegar a cabeça dele Bater no balcão E falar que ele tá com sono E levar ele pra cama Meu Deus do céu Cês vão matar um maluco Faz um teste de luta aí, velho Teste de luta? É Fudido que minha luta é baixa Cacete Se eu errar eu vou tomar um pau pro Paulo Quer ver? Lembrando que o Paulo tá meio bêbado Que coisa vai ser só o pau lá dentro, hein? Pau lá dentro, senhor Nossa Meu amigo Cara, quando você pega ele pelo pescoço, assim, nas costas Ele já vira assim rapidinho pra você Tá maluco, pô lá dentro, ele dá um soco no seu peito, assim, velho Me solta! Cara, eu vou levantar lá pra poder separar os dois, velho Eu vou falar pra ele, eu vou fingir, né? Não, ele tá... Você tá alterado Vamos descansar um pouco Ah, não, alterado vai socar sua cara Depois de acabar com ela Caralho Eu vou lá, eu vou lá segurar o Paulo pra ele Aí vai ter que dar um... Aí lá, tenta segurar ele aí Paulo, calma, calma, cara, calma Calma, caramba, porque é esse cara da porrada? Cara, você tem que segurar ele, ele vira e você dá um chucho na canela, assim Me solta, porra! Porra Eu olho o prazite e falo Olá, teu amigo Vocês que trouxeram? Cara, tem alguma... Tem planta, vegetação, alguma coisa aqui? Não, né? Cara, não, é... Mas eu tô de madeira, só Zang, eu só não faço nada Porque da última vez que eu fui tentar intimidar duas crianças E elas chutaram minha canela É verdade É maravilhoso O cara tá meia pra trás Boris, furro, ajuda aqui O cara tá... Ele tá meio que te dá um soco, Aoi Hã? Ele vai dar um soco no Aoi Ele deu um soco? Vai, faz um reflexo aí, Aoi Ele vai te dar um soco Tá Estou meio de boca Caralho Reflexivo Cara, ele tenta te dar um soco, assim Só que ele tá tão loucão Que a mão dele passa, tipo, muito longe, assim Quase caindo do banco, já sozinho E você esquiva só de mexer pouquíssimo o seu corpo, assim Sem dificuldade nenhuma Nem tô olhando pra ele Praticamente Ô, Leandro Ô, Leandro Eu vou fazer, tipo, um força puro Só pra, tipo, abraçar ele pelos braços E ir levando ele Suplex Pô Não vai ser, tipo, uma luta Luta, pô, você tá tentando agarrar ele? Luta mesmo, então beleza, vai Quer dizer, eu posso fazer outro teste de luta? É, eu meio que ignoro ele agora E continuo comendo Aí você vê que a taverneira fala Criança, vocês podem parar com isso logo Porque, assim, minha taverna é um estabelecimento de gente fina, né Eu diria, até Eu tô tentando, mano Cara, você tenta abraçar ele, você falou? É, tu tenta, tipo, meio abraçar ele pelos braços, assim, tá ligado? Cara, quando você puxa ele pra abraçar ele pelos braços Você até consegue abraçar ele no principal De início, né Só que ele sobe aqui na mesa Pegando impulso Ele se joga pra trás, assim Com o peso do corpo dele Puxando você pra baixo Ele me solta, cara Aí a gente puxa pra baixo O cara tá muito alterado, né Ele derrubou você no chão, velho Cara, eu vou levantar antes que eu seja expulso Cara, eu vou até eles ali e... Eu falo, ô Paulo, Paulo O que você quer? Eu vou quebrar você também, hein Você não quer me defender aquela hora lá? Vamos tomar uma cerveja ali, então Eu já tomei muito, já Gastei todo o meu dinheiro, praticamente Então vamos tomar mais uma Não, eu não quero mais Eu quero quebrar a cara daquele cara ali, ó Eu... O meu fendeu Nem sei mais o que o meu fendeu Acho que foi esse cara aqui É complicado, né, cara? Deixa eu... Eu vou tentar... Cara, eu quero usar a diplomacia Pra tentar falar pra ele ficar quieto Mais tranquilo Eu falo, Paulo A gente tá aqui, todo mundo Tranquilo aqui Comemorando Tomando uma cervejinha Eu sei que você tá feliz Porque a gente conseguiu De certa forma Acabar com os problemas, mas Vamos tomar uma cervejinha aqui Senta aqui com a gente Eu não tava funcionando muito bem Porque ele tá bêbado, mas Ok, boa Cara, quando você fala Você fala todo o discurso assim Você vê que a cara dele não muda Um segundo Mas quando você fala Vamos tomar uma cervejinha Aí ele pega você assim pelo ombro Assim Sasspo agora Vambora, cara E eu... Cara, a Zit vai me odiar, velho Mas eu levo ele pra essa mesa aqui da Zit Cara, você leva ele pra essa mesa A Zit afasta a mesa e levanta Tá bom Não tem problema não Eu resolvi um problema Depois eu resolvo outro Ela vem pro balcão Beleza Comprado dela e bebida Zang, eu vou aproveitar que esse cara tá muito bêbado Eu quero meio que conversar com ele Pra descobrir o que é essa tal Dessa maldição aí dele E é isso O meu rolê com ele vai ser do tipo E aí, como é que eu posso ter? Tipo, uma ceia boa É tipo É tipo quando a cara tá bebaço E ele queria um puta carinho Por alguém aleatório, sabe? Sim, o cara começou a me abraçar Manda aí as perguntas Vamos lá Oi? Manda aí as perguntas O que você quer saber pra ele? É... Eu falo, e aí, cara? Você... Você falou do teu título lá O cara da árvore falou Que você tem uns problemas Pô, cara Esses negócios de maldição é complicado Mas talvez a gente consiga te ajudar O que aconteceu? Ah, cara É bagulho de herança, sabe? Bagulho... Pô Era pra vir pra mim, sabe? Quando meus pais se foram Era pra vir pra mim Mas... Pô, eles escolheram minha irmã No lugar, velho Eu não podia aceitar isso E daí você amaldiçoou A tua irmã? É... Eu não fiz nada, né? O universo fez o resto Nossa... Mas essa maldição dela É pra quê? Você que salvou a terra dela? Você que estragou a terra dela? Eu não fiz nada, cara Eu só queria terra pra mim Você acha que se eu quisesse terra pra mim Eu faria aquilo lá? É, Paulo, mas... E por que você não gosta dela? Porra, ela roubou meu direito, cara Aí ele vira um canega assim Mas eu vou pegar Eu vou vender essa desgraça Não serve pra nada Não cresce nada, aquela moça Mas ela mora lá? É... Em partes, literalmente Nooo... Você... Eu... Cara, eu tomo... Cara, mas a gente ia beber de boa Por que a gente tá falando dessa chata, velho? Ela já foi, já? Não, tá Com certeza Vamos tomar mais uma, então Vamos Tá vendo? Mais uma aqui na conta do lagarto O jogador tá ligando os pontos aqui Então... A gente também quer ouvir nessa conversa, né? Sim, tá falando alto pra caralho Alto pra caralho Até os guardas tão meio assustados ali atrás Cara, eu vou olhar assim Pro lado, né? Pro pessoal aqui falar bastante Tipo, gente A gente tem que tirar esse cara do grupo aí A gente só vai levar ele pra terra dele, né? Faz o resto Aí a gente, tipo Vira uma caneca assim Quando vocês estão cochichando É um excelente trabalho Cada vez o processo de recrutamento de vocês Vai melhorando Agora Deus desculpado tá com a gente Então... Eu falo baixinho Tipo, ah não Ele tá bebaço Antes do... O álcool ele só solta as línguas presas Na verdade Cara, na verdade A gente nem acorda ele A gente vai embora no barco E já era Deixa ele aí Você vai deixar ele aqui vivo, então É isso que você tá me dizendo Então, eu acho que a gente deveria Pelo menos alertar alguém aí, tá ligado? Pelo menos ter algum tipo de justiça Porque... Já prometemos Que íamos levar ele até a casa dele Eu não cumpro Vocês prometeram Sim Eu não falo nada Cara, quando ela fala Vocês prometeram Ela levanta-se do banco Aí ela fala Acho que tá tarde já, né? Eu recebi um quarto pra vocês Você não quer ir falar não comigo? Eita, porra Aí ele... Ai! Ai! Começou me xingando Mas eu me dei bem agora, velho Caralho, velho Eu não ouvi o que eles falaram Cara, eu sei que a gente vai zoar ele De alguma forma, cara Vai amarra ele na rua Mas... Cara, eu dou risada pra ele Eu faço tipo É, você se deu bem, cara Tipo... Aí a gente vai puxar ele assim Pela roupa assim Pelo colarinho, sabe? Vai arrastando ele com a mão pra trás Assim É, galera Vejo você amanhã de manhã, hein? Até mais! Vai lá pra matar ele Não vai, né? Eu olho assim Fazinho Manda mensagem Telepática Me fala Não faça nenhuma alvoroça Tá vendo? Não mate, por favor Como é que é? O que você falou pra ela? Não faço Nenhuma alvoroça Não bate Fica tranquilo Que não sou eu Que vou fazer o serviço Por favor Não faça nada Já prometeu Que ela vai Ah, mas acidenta Não quer um raio É, é verdade Mas, cara Já foi Pronto Pelo menos isso O raio daqui a pouco Ô, Leandro Oi Eu, tipo assim O Nalen pode saber desse negócio Que ele é um paladino Um paladino Um... O que que você é? É o que, meu? Esqueci o nome Devoto Devoto, é Então você tem que cumprir a sua promessa, né? Tipo, o Nalen pode saber desse tipo de coisa Eu acho que o Kireno comentou Sobre o Devoto De ser Devoto Mas o tipo O jeito que ele falou Eu não posso ter tipo Esse conhecimento prévio É que ele mandou telepática Só pra Zit Ah Ah, então beleza Cara, quando a Zit Na verdade chega ali Eu não percebo nada Eu imaginei aquilo que eu falei Que ela vai pregar uma peça no cara Só e deixar ele dormindo lá, entendeu? Então eu nem Nem fiquei preocupado Na realidade Eu continuo bebendo ali Com o pessoal Eu tomo Mais um pouco E... E vou até esses caras Pra saber se Eu falo E aí Pessoal Vocês que estavam na muralha Hoje mais cedo Sim, a gente tava lá É, tamo na horária de folga agora Eu vejo o que eles estão Tomando, comendo Cara, então Um tá comendo um pão Assim, bem simplão mesmo Bebendo uma cerveja O outro tá com Metade de um copo de vinho ali Porque provavelmente Não consegue arcar Com todo o custo de um inteiro Mas Tá comendo ali Um também Um macarrãozinho ali Pra ter massa No corpo Eu falo Bom, quando a gente chegou Do deserto Vocês estavam na muralha E imagino que foi Foi complicado Hoje o dia inteiro Vamos Vou pagar pra vocês Uma rodada De uma refeição E um copo de cerveja Pode ser? Cara, fica tranquilo A gente sabe o que vocês Deixaram pela nossa cidade Você não tem nada Que Vocês precisam oferecer pra gente Que já não fizeram Vocês literalmente salvaram a gente Beleza Não tem nada Que a gente possa fazer Que vai Cumprir Essa dívida Que a gente tem Com vocês agora Tá bom Então eu só deixo Eu deixo O lugar ali Que eu tô Conversando com eles E o centro do meu ali Continuo tomando alguma coisa Comendo alguma coisa E vou dormir Se der merda com o pau Que vai sair Tindo com o raio Então vamos saber Todo mundo vai pro quarto agora Alguém vai fazer alguma coisa antes Cara, eu na verdade Eu vou lá pra fora Cara, eu não vou gastar O quarto não Eu vou pra Deitar numa árvore Alguma coisa Assim, um lugarzinho Mais de boa Cara, você pode Dormir lá na região Do templo Lá da árvore Pode ser Um pouco longe Daí alguns minutos Mas Tempo é aberto Pode ser Aí depois eu vou Tipo amanhã Eu já planejo Pra acordar um pouco mais cedo Pra conseguir chegar aqui Tipo Um pouco de Sabe Eu sei que vou ter que acordar Um pouco mais cedo Mas vou me sentir bem de noite Tá bom Alguém mais fazer alguma coisa Antes de dormir? Ah, eu vou Pra cama também Tá, o seu quarto Era esse daqui Quem mais tinha pedido Quarto Bem como assim mesmo? Foi eu Foi você, né Eu pedi depois Agora Acho que foi eu queirei Então eu te dei esse daqui O queirei foi o primeiro Acho que pediu Ó, o primeiro Da esquerda Na verdade é do Awee Na esquerda É esse daqui Ah, tá Tá E o Boris Vai ficar com esse daqui Fechou o repolho Ok Bom, vocês caem no sono Durante a noite A princípio É uma noite tranquila Vem aí A lareira acesa Pra vocês Quando vocês Entram no quarto Já é um procedimento Da taverneira Deixar acesa Pra que vocês tenham Um calorzinho Durante a noite De manhã Ela vai passando No corredor Igual aconteceu Da outra vez Que você Alguém de vocês Descansaram aí Né Vem lá abaixo Na sua porta Quirei Serviço de quarto Serviço de quarto Aí ela Passa a sentir Uma bandeja Que você coloca Na sua mesa Aqui na frente Da lareira Ela só Café da manhã Senhor Pra você Que ela viu Que você gostou Do peixe Ela te traz Umas riscas De peixe Um copo De leite Café da manhã Porque ela é um gato Gente, calma Ela vem aqui Do quarto Do Awee Baixa também Awee Sua porta Abra a porta Também Serviço de quarto Senhor Café da manhã Bom dia Cara Eu vou colocar na sua mesa Uma omelete Com suco De manga Top Ela vem no seu quarto Cartora Que serviço de quarto Eu atendo ela Abro o quarto Só Bom, pra você Eu fico com uma certa Duvida do que fazer Mas eu escutei Que seu povo gosta Muito Eu acho que pra insetos Né Bom Eu tenho uma seleção Aqui que Embora se gostasse As cabeças Dos bichos Pra mim Eu já tinha Umas carnes exóticas Aí Então eu fiz Algumas riscas Com os insetos Pra você Olha Eu vejo aqui O dali Não sei se é Do meu feiti Eu comer isso É né Zang Sim É do seu povo E eu falo Muito obrigado Nada Ela vem aqui no bolo É a mesma coisa Você escuta Ela fala De uma porta Do lado Vocês vêem que ela Ela vem aqui na porta Aqui na frente Também Ela deve estar Mais atenção A audição Ainda Deve ter um serviço De quarto Ali Ela vem Da Zid Serviço de quarto Aí a gente vem Aqui atende a porta Pega o café Na porta Sem abrir muito Assim Vocês escutam O barulho da porta Abrindo bastante E ela desce De volta pra taverna Fechou Caralho Beleza Zang Eu como Eu saio Do quarto Vou até a taverna Pra esperar o pessoal Levantar E na taverna Na verdade Eu não uso nada Eu não como nada Fico só ali Aguardando eles Bom Quando você chega lá Pra guardar O Nalen Que tinha acordado Mais cedo Pra conseguir chegar lá Se vocês acordarem Já tá lá Esperando vocês Em algum lugar Eu olho Vamos esperar Todo mundo acordar E vamos A gente tem que ver Umas coisas E apresentar pra vocês Nosso barco Enfim Acho que nós Não vamos ficar Muito tempo Na cidade Maravilha Vou terminar de comer Eu também vou pra lá Beleza Só que eu quero Dar uma passada No armeiro Onde ela falou No mercado geral Isso É no mercado geral Bom Eu considero Que você vai pra lá agora Aí se você quiser Comprar alguma coisa Você só olha no livro Aí se você quer vender Aí vender Metade do preço Se não me engano A gente Do que tá ali Mas dá pra negociar Né Negociar o que? Tipo assim? Pode vender Ao preço inteiro Alex Vê o preço Se você tá no livro Que você quer vender Aí vende lá Tá? Não Beleza Aí o Boris Também levanta Eu tenho que tomar café Dele aqui Vem pra aqui No balcão Quirei Beleza Você desce lá Também de boa E desce uma figura Que vocês já conhecem Também Que já viu Nas suas aventuras Aí Sim Desce espreguiçando Aquela clássica cena Que vocês já viram Da espada Mexendo o olho De um lado Pro outro E ele senta aqui Pra descansar um pouco Desce de cara Eu não falo nada Pra eles Eu na verdade Só aceno Pra eles Somos aventureiros Ele te responde Com a cena de volta Eu falo assim Encontro a espada Pois é Eu até Encontrei Mas acho que O que você falou Que dava com ela Já foi removido Mesmo Não era Acho que É o que eu tô procurando Se eu falo Que você Tô procurando É tão Procurar As contas Então Eu imagino Que não era Não escutei Desculpa Ifrit Se a espada Que você Tava procurando É tão Procurar Com a sua Eu já imaginei Que não era ela Pois é Elas são Praticamente Espadas gêmeas Só que Embora sejam gêmeas Elas são rivais Ao mesmo tempo E basicamente Uma tem a missão De destruir a outra E já que eu sou Portador dessa espada Ela me embuiu Com essa tarefa De procurar A sua rival E destruir Mas provavelmente Não tá nessa ilha Será que não tem Um campeão No caos Com problema Já prova Com essa possibilidade Pode ser que sim Não sei Vou ter que Provavelmente Comprar uma passagem Pra ir pra outra ilha E explorar por lá Bom, se tiverem Um meio de transporte Eu compro o serviço De vocês Pra onde você quer ir? Pra onde vocês pretendem ir? Se for no meu caminho Rapaz Aí é um problema Eu acho que Nós nem conversamos Sobre isso ainda Bom Quando descobrirem Pra onde vão Eu provavelmente Vou estar por aqui ainda Porque Também tô tentando Achar um meio De sair da ilha Não Sair da ilha Nós vamos sair em breve Mas provavelmente Vamos fazer algumas paradas E depois Vamos até Até um destino Fora da ilha Aqui Perfeito Eu olho pro Kirey A gente ainda tem que Resolver a tua situação Lá, né Kirey Sim Vou fazer um relatório Totalmente Daí com as espadadas Magia Cara Passa o tempo Que vocês estão conversando Aí As ilhas de 10 do quarto Hã? Eu não fui atingido Por um raio Logo Nenhuma merda Grave aconteceu E o Paulo? Cadê? Bom dia, gente Bom dia Bom dia Bom dia Dormiram bem? Dormi E você? Ótima Existe? Você sabe Se o Paulo Já acordou? Depende de onde Você quer saber Eu falo isso Meio desconfiado Porque assim Eu não conheço tão bem Ela, né Mas eu já entendi Qual a parada dela Tá ligado? Cara Se ele acordou Eu diria que sim Agora Onde Acho que depende De quem ele acredita Entendi Meu Deus Caramba Passou o cara Mano Ah A propósito Eu encontrei esse daqui Aí ela passa um papel Pra você Que daí Que daí? Que dia que ele tá falando Ziva Gente, eu tenho que cumprir Com a minha palavra Senão eu perco Meus poderes Tá cortando bastante Tá cortando muito Tá difícil de entender O que você tá falando Ele explicou aí Que o raio Lá vai cair Por causa da fruta Do Deus E tudo mais Eu vou falar pra ele Se você pensar Pra pensar bem Assim Enquanto ele estiver vivo Você pode cumprir Com a sua palavra Você Mas você Mas você não prometeu Em um período específico Correto Ou seja Não, não quero enganar Eu só tô falando Que você não prometeu tudo Entendeu? Então assim Você pode ajudar ele Daqui a 10 anos Entendeu? Não é assim Que eu lê o papel Você prometeu o que? Que ia levar ele Pra ir Nas três contas Olha Você lê o papel Eu continuei E a culpa não foi sua Não tem o que fazer Eu vou ler o papel Abra seu papel Cara, você lê o papel Você vê que é um título De posse De terras Realmente Tá assinado lá Porque aparentemente Pode ser os pais dele Um tipo de herança E tá acumulado Primeiro herdeiro A irmã dele Que Só deixa eu pegar o nome aqui Tá no documento Peraí Cadê, cadê, cadê Aqui Aqui Peraí que eu tô abrindo o arquivo Não é aqui Tá assinado ali Tá assinado ali Como a primeira herdeira O nome de Yasmin E o segundo herdeiro Yasmin Com Y E o segundo Tá com o nome do Paulo Em caso de acontecer Alguma coisa Era bom Se você prometeu Levar ele até a ilha O nome dele tá aí Assim como você Não gosta dele Eu tenho uns motivos Pra desconfiar Só que a gente Não vai dar uma Terra amostosa Que ele contou Com um prazer É muito suspeita Tenho certeza que Seu Deus Que você acredita Vai ficar muito mais feliz De você ajudar Essa terra E tirar essa maldição Dessa Menina Aparentemente Do que Tentar ajudar ele Parece que ele amaldiçoou a terra Pelo que a gente Tava conversando Sinceramente Pelo que eu entendi Foi o suficiente Pra fazer o que eu fiz E eu não me arrependo Se vocês tiverem Alguma objeção Contra isso Eu vou entender Mas não é porque Eu trabalho pra vocês Que eu vou deixar De fazer as coisas Que eu acredito Sim, eu entendo isso Mas pra entrar Em contato Com o meu Deus Eu sei Me dá em lead Mas ele não me dá Palavras igual a deck Boa sorte Ainda bem que eu não Tenho aqueles problemas E eu vou ter que Fazer isso lá Na dívida Provavelmente Contra na estatua dele Ô Leandro Posso tirar uma dúvida Aqui? Pode Aqui tem Nas modificações Por exemplo A minha espada Já tá com a modificação De certeiro Que me dá Mais um Nos testes de ataque E aí eu posso Evoluir Essa modificação Pra pungente Que aumente mais dois Isso consta Como mais dois De modificação Ou não? Se ela já tem uma modificação Se você vai fazer Uma segunda Ela vai ali Na segunda linha De modificações Então no caso Pra fazer uma arma De duas modificações É mil Você pra comprar Uma dessa Gastaria três Entendi Porque a minha Já tá com Com a modificação De certeiro Aí eu posso Evoluir Pra pungente Pode Só achar um ferreiro Especializado pra isso Tá Aqui não tem Ou alguém que venda Ela mais então? Qual que é o Próximo objetivo? O próximo objetivo Vai ser a gente De fato Ir até o Eu vou até a guilda Ah inclusive Eu sei que você já me deu Aquele presente Cartorax Mas eu tomei a liberdade De pegar o pagamento Pelo bravo Heroísmo Daquela criatura Tá bom É Complicado Eu olho pra um lado Olho pro outro E falo Bom Putz cara Que situações Nossa Que situação Foda É aquele gráfico XY Quanto mais você Faz merda Mais você vai Encontrar Hum Boa Vamos indo Antes que eu me arrependo Aqui Tô no raio Vambora Você tá arrependido Kirei? Tô arrependido E se der Dada Informação Sobre esse cara E a gente ter Feito merda Arrependimento Deu de muitos Aqui Tá parado O que vocês querem Agora? A gente vai levar O zero Não A gente tem que Decidir Pra onde é Que nós vamos É Assim Vamos Vamos falar Com o PJ Jogador Ah Falar com o personagem Todo mundo junto É só jurídico É questão De jogador Mas vocês tem A mesma informação Falar com o personagem É Porra Eu vou falar isso Como personagem Mas Ela sabe Confira Dá um jeito Vai lá Tá Provavelmente A gente vai Vocês vão comprar Alguma coisa Nós temos um monte De coisa pra vender E tem Talvez Talvez A gente queira Adaptar Nossas armas E tudo mais Isso demanda Um tempo Acho que a gente Vai ter que ir Primeiro até A guilda Do Querei Só que E a gente pode Fazer alguns pedidos Aqui Certo? Já que nós vamos Pra outra guilda Querei De navio De navio Só que ele tem Uma forte Boa Lá na guilda Imagina que sim Isso é Cara Faz aí Um Sabedoria Vê se você lembra Vamos lá Jogar uma Sabedoria De navio De navio De navio 6 Não lembro De navio Putz Grila Bicho É Cara De memória Vagamente Você lembra De um lugar Que tem Pra afiar As laminas Mas fora A gente Se não tem Certeza Se tinha Faz bastante tempo Que você está longe Eu imagino Que Faz muito tempo Que estou na guilda Mas a ideia Então de vocês Desculpa Eu consegui Me escovar Uma espada De qualidade Então dá pra Forjar Essa razão Eu imagino Enquanto eles Estão conversando Será que eu posso Porque é o meu Interesse Também Isso É Achar um Ferreiro Eu posso Perguntar Lá Pro Cara Do Mercado Cara Você pergunta Ele te indica O ferreiro Das Dades Fultuantes Lá Da Força Celestial Ela quer muito Boa O que ela faz Então eu Nesse tempo aí Que eles estão Conversando Eu volto Porque eu já Vendi o que tinha Que vender E Pego essa informação E aí eu meio que Percebo que eles Estão falando Sobre isso Aí eu falo pra eles Que o vendedor Lá falou Que tem Aqui nas Nas ilhas flutuantes Um ferreiro Que pode Forjar É Foi onde a gente Conseguiu adquirir Nossas armas Do barco Então Mas você acha Que é mais longe Do que voltar Pra Eu acredito que sim Porque assim Qual que é a nossa ideia Eu não fui lá Então eu não sei onde é Essas ilhas flutuantes Então Então Perfeitamente Olhando pra cima Aoi Aoi Só que assim O problema é A gente vai sair E não vão voltar mais Certo? Certo Então a gente tem que Comprar todos os suprimentos Aqui né A gente vai ter que fazer Uma baita Uma lista de contas E eventualmente Se for Comprar Uma coisa mágica Uma arma mágica Tudo mais Tem que fazer pedido Eu queria Demoram né Você vai comprar uma mágica A gente teria que vender o barco Pra isso Não vai escutar Não Também acho que não Mas as vezes Tipo Sei lá Mandar fazer alguma coisa Nem que seja Não mágica Se aceitam uma sugestão Do tempo que eu fiquei no porto Ali Cuidando do barco Com vocês Eu escutei rumores Sobre uma certa Guilda de ferreiros Anões Que tem Naquela ilha central Que sobreviveram ao ataque Mas ia até lá Só pra fazer Bom Aparentemente O Kraken Não tá lá 100% do tempo Ele só destruiu tudo E foi embora Assim Ele existe no arquipélago Com qualquer momento A gente pode esbarrar nele Sem querer Mas ali Ele não tá 100% do tempo Só criou Uma espécie de demo No centro Mas é que a gente Vai lutar com esse Kraken Depois Sim então Eu não tô falando De lutar agora Inclusive Eu prefiro evitar Se eu lutar com ele Me avisa Sim É Mas A gente tem que ver O que é mais rápido Então É porque assim Tem armaduras Tipo A gente pode fazer Armadura especial Com equipamentos Eu vou ser sincera Com vocês Eu já tô cansado Da saída Eu não aguento mais Com aquilo Eu também não Então a gente pode Só comprar Então os equipamentos E acabar partindo Porque mesmo assim A gente precisa De levar algumas coisas Ainda mais Agora que a Deca não está Mais conosco A gente precisa Verificar Nossas poções Pois é Eu vi ela lá Passando pelo porto Eu vi ela entregando Em um barco Brigaram? Foi? Não Ela simplesmente Teve que resolver Alguns problemas pessoais Ela não estava preparada Ela era muito jovem Certo Bom De fato Ela é uma criança Até Eu fico mais De certa forma Com o Pão XZ Aliviado? É Aliviado De não ter deixado Ela ver O que eu acabei De fazer Eu não quero Nem perguntar O que você fez Olha Pode ter certeza Que na viagem Eu tenho história Para contar Isso aí Lógico Essa manhã Fez Cara A ponta Da lança De vir Muitas minhas Cortes Eu não me importo Com ele Então Foi assim Que eu matei Um personagem Foda Mas basicamente A gente vai precisar Fazer um monte De compra Que eu estou vendo Tipo Suprimentos Tem aqui Poções Também A gente vai ter Que fazer Bom Como a parte De compras É uma parte Que realmente Vai levar Bastante tempo Vocês vão gastar Eu confio Plenamente Que meus jogadores Vão gastar o dinheiro Bonitinho Porque eles querem Eu vou Parar a sessão Aqui agora Para vocês poderem Fazer as compras Em paz Durante a semana Só não esqueçam De debitar o dinheiro Devidamente Colocar no inventário Que vocês compraram Se quiser anotar O que vocês compraram Da última sessão Para essa também Para a próxima Só para passar por cima Depois Aí eu dou uma analisada Depois Mas então Para você que estiver vendo Isso aqui na live Eu vou cortar depois Até a próxima sessão E falou